Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais paisona do que a nossa, uma vida de paizão. Você não sabe o que é ser pai, né? Eu não sei, espero nunca saber, né? O que? Já meteu essa logo no programa? A gente vai ficar tretando o programa inteiro. Sério mesmo? Você é contra? Eu sou contra. Contra a vida. Contra a colocar pessoas no mundo. É mesmo, por você a humanidade terminaria na próxima geração. Exatamente, preferência em barranco para eu morrer encostado. Então vamos tentar mudar a sua ideia, né? Como que vai ser a participação hoje? Galera, é o seguinte, hoje você pode mandar aí seu superchat se você quiser muito ajudar a gente, mas a gente vai dar preferência aí para as perguntas dos nossos membros que já estão mandando pergunta para a gente lá no Telegram. Boa! Então, se você quer participar aqui de todos os nossos episódios, então torne-se membro imediatamente, fechou? Agora! E a gente vai avisando durante os programas assim, né? Dos membros. Exato, a gente avisa antes. Quais são os programas especiais e tudo mais, né? É isso mesmo. É isso? É isso. Estamos aqui com o Marcos Pianges. Cara, que legal você ter vindo aqui. Fazia muito tempo que eu queria falar contigo. Massa, papai. Acompanho muito os seus vídeos, porque eu sou pai agora também, né? De um moleque de 5 anos de idade, Noah. E sempre que eu perguntar para os meus amigos como é ser pai, vinha aquele negócio assim, tem que ser pai para saber, eu ficava a puto. E hoje quando as pessoas me perguntam como é que é ser pai, eu respondo, tem que ser pai para saber, vai se virar, vai descobrir como é. Porque é uma coisa difícil, né, cara? Tem uma história dos astronautas, não sei se você está ligado, todo astronauta da NASA que ia para o espaço, voltava. E aí rola os papos, né? E tal, mas eles não conseguiam mais falar sobre o espaço com pessoas que não tinham ido para o espaço. Que não tinham a experiência. Então o que que acontecia? Nos jantares, nos cafés, nos lançamentos, nos eventos, ficava só os astronautas assim, conversando entre eles. Porque era uma experiência tão sublime, tão bizarra, tão incrível. Tão modificadora, né? E tão, assim, poucas pessoas tinham... Restrito, né? Tinha um participado dessa parada, que eles assim, eles não conseguiam explicar para uma outra pessoa. Imagina uma sola nota, ele pode tentar explicar, cara, flutua, o sol nascer por trás da terra, é a coisa mais doida. Então eu acho que é mais ou menos assim, é... São uma série de idiomas, assim, são formas de expressão que a gente pode até tentar explicar. Mas é muito difícil de explicar e acho que é até bonito isso, né? É. Eu posso tentar explicar e tal, e quem não tem filho vai dizer, pô... O Paquito vai dizer, pô, nada a ver essa parada aqui. Que trabalho, que... Que troço idiota ter filho. E se você parar para pensar, é idiota mesmo. Não faz sentido, né? Não faz sentido algum porque a gente passa a vida buscando mais... Conforto. Conforto. Então a gente tem dinheiro para ter conforto. Tranquilidade. Paz. Paz, exato. E sono. É. Então, assim, dormir bem e, pô, ter uma vida financeira instável. Na teoria, é um contrassenso. Você busca menos conforto, dormir menos, mais preocupação, coisas que você vai conquistando e quando você está numa idade que você já conseguiu, mais ou menos essas coisas você... Mas é, 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 acho que se a gente fosse tentar explicar, seria o seguinte, cara. É a única situação numa relação humana em que uma pessoa, ela precisa de ti desamparadamente. É. O Noah precisa muito de você. Até hoje, cinco anos, tá? É. Ele precisa de você, velho. Ele acha que ele é você. Ele imita você. Sabe? Ele sonha as coisas que você faz, ele sonha em fazer também. Ele aprende. Então, assim, ele depende de você. Quando chega um bebê no mundo, ele é completamente desamparado. Os mamíferos têm essa característica, né? De, assim, o mamífero humano ainda mais. É, a gente já trouxe biólogos aqui. Eles falam que é por causa do tamanho do cérebro, né? Muita energia. Muita energia e tal. Então, ele nasce um pouco antes do que seria o normal, né? Então, você nunca vai experimentar isso com outra relação humana. É. Porque pela primeira vez tem algo ali que depende desesperadamente de você, profundamente de você. E aí, isso é uma sensação muito desafiadora, mas também muito prazerosa, né? É muito prazeroso você dizer assim, eu cuido de você. Eu agora vou te proteger. E nisso, eu acho que você vai investindo tempo e vai investindo seu sono e vai investindo dinheiro. Ou seja, existem uma série de reflexões que a gente pode fazer sobre o amor que a gente sente pelos filhos, não serem meramente um amor pelos filhos, mas também um amor por tudo que a gente já investiu naquele filho. Exato. Você entende? Então, são duas coisas. Eu amo o filho, mas também me amo. Eu amo o meu sono e eu dei sono para ele. Ou seja, essas reflexões também são importantes para os pais modernos não ficarem jogando no filho. A ideia de, pô, você acabou com o meu sono, acabou com as minhas finanças, acabou com toda a minha parada e ainda decidiu torcer para um time que é o oposto ao meu, velho. É. Entende? Porque é imprevisível o que o Noah vai ser, né? É imprevisível o que as crianças são. Mas, não sei no teu caso... Aliás, vamos pedir o presente inútil que eu acabei não pedindo, né? Ah, esqueceu. Eu sempre peço no começo. Gostou de falar sobre família, né? Aí, meias! Presente de pai. Presente de pai, né? Ganhou meias. Quem nunca ganhou meias, né? Usado ainda. Presente que criança odeia, né, velho? Aí, ó. Tá limpinha, pelo menos. Mas, cara, eu não sei porque falam tão mal de meia como presente. Eu gosto. As crianças odeiam. Mas, cara, pode ser mil coisas. Você coloca um sabonete aqui e vira uma arma, entendeu, velho? Você pode amarrar a mão dos brothers. Você pode fazer corrida do saco, só que sem saco amarrar o pé. Red Hot Retire Peppers usava essas meias, né? O Red Hot usava meia. Inclusive, tenho uma meia do Red Hot. Sério? Pensei em te trazer a meia do Red Hot. Olha só os fãs. Porque o meu editor que me deu, velho, ele me deu junto àquele livro de fotos do Red Hot. É um livro novo que a Belas Letras lançou no ano passado. Que vem junto no kit. Vem a meiazinha do Red Hot Chili Peppers. Eu ia te trazer, irmão. Puts, olha só que coincidência. Ia ser demais. Mas, pô, como o cara me deu... O André veio essa semana, trouxe também um livro, as fotos aí de bandas de rock e tal. Mas, só para não perder o fio, Peangers, eu ia falar que ter filho me fez entender um pouco melhor meus pais, cara. Porque eu vendo o trabalho que eu tive e a preocupação que eu tive, foi um jeito de eu sacar que meus pais, cara... O que eles tiveram que abrir mão para cuidar de mim, cara. Minha mãe, meu pai, trabalharam pra caramba. E esse negócio de trocar a fralda, eu não via meus pais. Eu não conseguia imaginar eles perdendo sono, trocando fralda e não sei o que e tal. E aí, quando eu me vi fazendo isso, eu falei, cara, eles fizeram a mesma coisa por mim. A gente não imagina nossos pais na criança. A gente não imagina nossos pais na escola. A gente não imagina nossos pais transando. A gente não imagina nossos pais experimentando drogas. A gente não imagina nossos pais na balada. A gente não imagina nossos pais se conhecendo. A gente não imagina nossos pais cuidando da gente, trocando fralda, se dedicando, conversando com a gente, fazendo tarefa de casa com a gente. Não, imagina, a gente esquece isso, a gente apaga. E esse é um processo de muito impacto, cara. Quando você começa a perceber que o seu papel não é cobrar do seu filho nada. Você está entendendo, irmão? Por quê? Porque a gente foi ingrato com os nossos pais. E esse é o ciclo da vida. A gente vira as costas para quem cuidou amorosamente da gente, para quem deu as finanças, o sono, a paz, a tranquilidade, os sonhos. Porque nossos pais abriram mão de promoção, de viajar para fora, de trabalhar em outro lugar. Meu pai era jogador de futebol. Ele abriu mão dos sonhos de ser jogador de futebol quando eu nasci, cara. Porque ele precisava trabalhar. Ele estava treinando no Corinthians sem ganhar quase nada. E o cara lá da Metalúrgica que estava trabalhando falou, irmão, você tem que tomar uma decisão. E ele tomou a decisão, cara. Por você. Por mim. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte, velho. Isso é muito forte. E é importante, cara. Eu acho esse tipo de reflexão uma das coisas mais profundas e maravilhosas que a gente pode ter. Por isso que ter filho é foda. Por isso que ter filho é maravilhoso. Porque você não teria essas percepções se não viesse um homem na sua vida que te faz olhar para trás, refletir, tratar seus próprios traumas, né? É. Perceber o quanto seu pai foi maravilhoso, o quanto sua mãe foi maravilhosa e o quanto eles erraram também. Sim. E o quanto esses erros... Mas os erros são legais, você lembrar. Tornaram eles humanos. Eles quer falar, tornaram eles humanos. Porque aquela visão... Eles não são nem aquela visão de quando você é criança, que eles são super-heróis. E nem depois quando você vira adolescente e fala, nossa, esses velhos não sabem nada. Olha só, eu que sei tudo. Então, eles não são nenhuma coisa nem outra. Eles são humanos que nem você. E quando você entende que seus pais são humanos, e que hoje eu estou na fase de cuidar dos meus pais... Pode crer. Que meu pai está com um Parkinson, minha mãe já está velhinha também, não sei o quê. E eu cuido deles. É uma gratidão tão grande, uma satisfação tão grande chegar nesse ponto e falar, eu posso começar a devolver um pouco do que eles fizeram, entendeu? Minha mãe descobriu um câncer em 2020. No meio da pandemia, me mudei para Floripa para ficar perto dela também. Vou tentar devolver para ela um pouquinho, né? Mas bem como você falou, a gente começa a perceber o amor do pai só quando a gente tem filho. Então, quando chegou a Anitta e a Aurora na minha vida, eu comecei a... Caraca, é bem mais difícil, é bem mais desafiador, é bem mais complicado. Olhar para trás e dizer, caraca, minha mãe fez isso sozinha. Minha mãe é uma mãe solo, né? Então, qual que é a tua história? Você nasce... A minha mãe vai para Florianópolis, sai do interior do Rio Grande do Sul, vai para Florianópolis para trabalhar. Lá ela conhece um namorado, do nada, engravida. Fala para o cara, meu, engravidei. O cara, vixi... Apavoroso. Toca o pé. Nossa. Ela se vira sozinha com umas amigas nutricionistas lá em Florianópolis mesmo. Me lembro daquelas amigas dela cuidando de mim. Cada dia eu estava na casa de uma. Cada dia uma me levava para o escritório, para o Trump. Daí eu estava com a mãe e tal. E ali quando eu tinha, sei lá, uns dois, três anos, tem uma história doida que a mãe e as amigas me contam, né? Que elas estavam na praia e eu ia de barraca em barraca pedindo picolé de molango. Minha mãe era nutricionista e ela não dava doce para mim, velho. Então, assim, se eu vim um chiclete no chão, eu botava para dentro da boca. Eu gostava de doce e tudo que ela não permitia que eu fosse tão doce e salgadinho. E aí eu estou na praia indo de barraca em barraca pedindo picolé de molango. Picolé de molango. E a galera rindo. Uns me pagavam picolé de morango. E aí uns davam risada, estavam tomando caipirinha e dizem... E eu me lembro de gostar tanto de caipirinha que eu pedia picolé de molango ou caipirinha. Ou caipirinha. E a galera caia na risada na praia. E a minha mãe ia atrás naquela parada de cuidar do bebê que estava naquela areia, caindo para o lado e para o outro. E numa dessas eu encontro com o meu pai, velho, biológico. Eu não sei, entendeu? Eu não reconheço o cara porque eu não sabia que era o meu pai biológico. Minha mãe na hora choca. Está o cara pegando praia na Joaquina. E a minha mãe choca, fica paralisada. Eu, picolé de molango, caipirinha e tal. Ele olha pra mim, olha pra minha mãe. E tipo, vira a cara, né? Tipo, dá uma ignorada. E a minha mãe, tipo, fica super nervosa. Me pega no colo. Eu me lembro, assim, sabe, nubladamente dessa cena. Minha mãe com as amigas, meio que desmaiando, assim, passando super mal. Não entendi. Anos depois que eu fui entender essa parada. E aí, a partir daquele dia, ela disse assim, meu, então você não tem pai, cara. O cara virou a cara pra você. Estava numas de, porra, quem sabe, olha aí, pá. E foi um processo meio casca grossa pra minha mãe, porque meu vô e minha avó também viraram a cara pra ela. Será assim, uma mulher grávida, sozinha, que não é casada, vaza. É mesmo? Então, assim, eu fui conhecer meus avós quando eu tinha 5, 4, 5 anos. Caramba, não teve apoio. Então, ela ficou sozinha no mundo, velho. Sozinha. Cara, eu não consigo nem imaginar como deve ter sido isso. Imagina. E aí foi as amigas, irmão. As amigas, sabe, deram uma fortalecida nela, ajudaram. Cara, eu respeito demais o cara, uma mulher que cria... Eu me lembro, sabe, eu me emociono quando eu ouço o Mano Brown cantando Família Brasileira, 2 contra o Mundo, Mãe Solteira de um Promissor Vagabundo, Luz, Câmera e Ação gravando, a cena vai. Porra, cara. Então, você começa a olhar para trás e, cara, olha que bosta. Eu chego na adolescência, minha mãe não tem dinheiro para nada, minha mãe não conseguia chegar a tempo nas apresentações escolares. Então, em vários momentos, tipo, a mãe está sempre trabalhando. Está todas as mães lá e menos a sua. Menos a minha. Em vários momentos, os caras com, sei lá, a mochila da Company, sei lá, tênis M2000. E eu, pô, com uns tênis Vucabras, está ligado? Vucabras. Está ligado? Eu querendo um que chute, mas era sempre o outro, assim. Os caras ganhavam, sei lá, um Super Nintendo e eu, pô, eu ganhava sei lá qual, entendeu? Eu acho que eu tinha um Phantom System, está ligado? E, então, assim, eu cobrava muito a minha mãe. O pessoal com o Atari e você com o Aqua Play, está ligado, né? Claro, pô. E aí eu estava nessas e fui um cara, velho, que não enxerguei a minha mãe, velho. Fui um cara, na minha adolescência, que não percebi, velho. Tem essa consciência. Tudo que ela deu para mim. E corta para 2020, ela está com câncer. E eu começo a pensar que eu vou perder minha mãezinha, irmão. E não tem ninguém atrás de mim. Porque eu não tive pai e meu avô e minha avó já morreu. Eu olho para trás aqui agora e diz assim, quem são os piangers? E, mano, se a minha mãe for embora, estou só eu sozinho. E eu começo a ficar muito, sei lá, preocupado com essa situação, que é uma situação inevitável. Mudo para a casa dela, levo na quimioterapia, na radioterapia. Minha mãe ficando magrinha, perdendo cabelo. Sabe todo esse processo, assim? Choro para caramba. Terapia. Fala com um amigo que já perdeu um pai e mãe. Choro junto com os brothers. Mas a impressão que eu tenho é que nesse processo, como você estava falando de cuidar dos pais, é como se fosse um orfanato. Como se a gente estivesse se preparando para entrar em um orfanato. A gente vai se despedir dos nossos velhos. A gente sabe que vai entrar em um orfanato. E esse orfanato, ele está vazio, irmão. É uma casa gigantesca e só está você. Porque o seu pai, o Giba, só teve o Giba, entendeu? Do jeito dele. E a sua mãe só teve a sua mãe do jeito dela. E a gente pode até falar sobre perder pai e perder mãe, mas eu perdi a minha e você perdeu a sua. E isso nos deixa numa posição muito solitária. E é difícil, irmão, a gente conseguir fazer todo esse trajeto de uma forma honrada. Do tipo assim, acertei os ponteiros lá com a mãe. Então eu voltei para a casa dela, cuidei dela, como você falou, dar essa devolução. Tive tempo de conversar com ela, de anotar as histórias dela, de escrever umas paradas dela quando ela era criança, quando ela era jovem. Por que ela se mudou para Floripa? Como é que foi me criar sozinho? Conversar. Teve vários momentos duros que ela se esqueceu de mim, não sabia quem eu era, porque a metástase já tinha afetado o sistema neural. E teve vários momentos em que a gente pôde, então, meio que ficar em paz e ela me perdoar pelo adolescente revoltado que eu fui. Mas eu perguntei para ela, velho. Eu disse assim, estou te devolvendo, seu amor? E ela disse, você está cuidando de mim, me sinto cuidada, mas não é assim que você devolve meu amor. A expectativa de um pai é que você pegue o amor que eu te dei e passe adiante. O pai não quer, entendeu? O pai fica até meio constrangido de um filho cuidando dele. Filhão, vai lá. A pior coisa que eu quero fazer é atrapalhar a sua trajetória. Exato. Então é tanto amor, tanto amor, que a gente não percebe, irmão. A gente não percebe e a gente, às vezes, só percebe nesses momentos de despedida, de olhar para trás e dizer pô, devia ter abraçado mais a minha mãe, valorizado mais, mandado mais bom dia, perdoado. Eu tive esse papo com meu pai, que foi muito libertador. Teve um, não sei se foi dia dos pais ou perto do dia dos pais, que a gente conversou aqui com ele e eu pedindo perdão por tudo. e ele me falou uma coisa que é muito pesada. Ele falou, cara, não precisa falar disso. Eu sei, e o pai sabe. Claro que sabe. Assim como eu sei, como meu filho não precisa falar nada. Vocês só sabem. Que tudo que a gente quer é que nossos filhos sigam, né? É. Voa. Tem um poema bonito do Gibran, que ele diz assim, o pai é como se fosse um arco e ele é envergado pelo destino, pela vida e ele se estica e se quebra e quase quebra. E quanto mais ele se doa, mais alto vai voar essa flecha que é o nosso filho, entendeu? Exato. Então a última coisa que eu quero é que a Anitta e que a Aurora olhem para mim e digam assim, pô, me perdoa. Velho, não tem. É. Eu vejo isso para o meu filho. Já está perdoado. Não precisa pedir desculpa por nada, cara. E aí eu entendi melhor meu pai, né? Porque esse amor pelo filho é uma coisa que não dá para explicar, cara. É uma coisa que você não consegue colocar em palavra. Eu, em alguns momentos, fiz esse movimento, né? De estar olhando minhas filhas e de, sei lá, botar elas para dormir e de estar vendo elas assim dormindo e chorar de amor. Caraca, como eu gosto dessas meninas. E aí fazer esse movimento de dizer... A mãe gosta assim de mim, velho. É? É assim que a mãe gosta de mim, tá ligado? Caraca. É um negócio muito forte para ela, tá ligado? Porque eu não sei sua mãe, mas meu pai... Principalmente meu pai. Minha mãe nem tanto, mas meu pai é de uma geração... Cara, quando eu era criança, você nunca falou que eu tinha um homem. Nunca me abraçou, cara. E aí eu fui entender isso porque o pai dele é pior, cara. O pai dele teve 10 filhos. Mal demonstrava afeto. Por isso que ele é mais poda ainda. Exatamente. E eu comecei a quebrar isso com ele. Hoje em dia ele é um cara super amoroso. Fala, chora comigo. Mas eu entendo tudo que ele passou, cara. Porque imagina a rocha que ele tinha que ser, cara. A gente dá o que a gente recebe. É. E em alguns momentos, alguns homens e mulheres muito corajosos decidem quebrar ciclos. Exato. E eu era engraçado porque eu fui dessa geração também que a gente apanhava muito, né? Minha mãe, cara, ela veio aqui. Por mais que ela não admita, ela me bateu muito e eu tô tudo bem com isso. Não, filho, você tá exagerando. Eu falei, não, mãe. A Havaiana voava lá em casa e tal. A Havaiana é de pau. É, a Havaiana é de pau. E eu pensava, cara, quando eu tiver filho, claro que eu vou educar assim também, né? Dar umas palmadinhas e tal. E eu nunca toquei no meu filho porque é diferente, cara, hoje a relação que você tem com as crianças, né? E porque a gente tem mais informação, né, velho? Claro, minha mãe tava com dois empregos e tal e a gente correndo pra lá e ela não tinha nem tempo, cara. Era uma toiteira. E outra, irmão, os livros pediátricos daquela época diziam pra bater. É. Era uma coisa natural. Tem revista pediátrica focada em criação de filhos. Isso eu nem sabia. Nos anos 50, cara, você pega umas revistas dos anos 60, revista americana, cientistas, técnicos, professores, dizendo, você não pode abraçar seu filho, você não pode deixar ele sentar no seu colo. Nossa. Se ele fizer alguma coisa muito incrível, bata nas costas dele e diga parabéns. É assim. Ou seja, os especialistas diziam pras nossas mães nos bater. É. Elas estavam fazendo só o que pediam. E muitas mães eram tão boazinhas que faziam só um teatrinho, né? É. Do tipo assim, batiam fingindo. É, minha mãe não fazia teatrinho não, viu? Adora Iraís, vou te falar, viu? A minha mãe, eu me lembro de fazer teatro, de me bater de uma forma que não doía, e de eu fazer o teatro, dizendo que doeu pra caramba. Ah, eu só fazia direto. Ai, ai. Isso. Fazia aquele negócio pra ela parar, né? Isso. Satisfazia elas, parava a palmada, tava tudo certo. Nossa, tinha aquela coisa quando você tava em algum lugar, fala, quando chegar em casa, a gente conversa. Nossa, que desespero que era, cara. Era. E aí, hoje a gente sabe de um monte de coisa, cara. Hoje tem neurociência, hoje tem... Tem ferramentas absurdas pra você conversar. Tem pesquisas modernas, tem acompanhamento de crianças que se dão bem na vida, tem acompanhamento de cérebro. Mas eu acho que também as crianças, elas estão mais preparadas pra conversa do que a gente tava também, né? Parece que há um entendimento melhor das coisas hoje do que a gente entendia antes. A gente... Cara, não sei, velho. Já bota um pouco o acesso, né? Eu não sei, porque tem cara das antigas que o pai conversava também, velho. É? Tem cara que não apanhou. Putz, eu só conheço a minha geração toda. Não, tem cara que não apanhou, tem cara que era filho de pai solo, que cuidou sozinho do cara. Entendi. Que trocou todas as fraldas, que conversava em vez de bater e castigar. Então já tinha uns caras nas antigas, assim... Já tinha uns caras experimentando. Que percebiam uma parada. Então assim, lá nos anos 50, você não sei se tá ligado, tem um cara que chama John Bobe, né? Não. O Bobe, ele escreveu o tratado sobre apego, né? Ah, é? Que a gente chama aqui no Brasil de apego, mas é attachment, né? Que é vínculo, né? Vínculo. Então ele tem três livros que são seminais dessa... Então uma série de pesquisas ele fez com a importância do apego, né? Mães que cuidam com muito apego dos filhos, será que lá na frente dá problema? Pelo contrário. Mais de mil mães avaliadas 35 anos depois, as crianças que melhor tinham desempenho na vida escolar, social e profissional eram aqueles que tinham muito apego, muito amor, receberam muito carinho da mãe. Usa mãe porque basicamente a ciência só começou a estudar pai, a importância do pai desde os anos 70, é coisa muito recente, lamentavelmente. A gente tem muita pesquisa sobre mãe, mas pouca pesquisa sobre pai. As pesquisas sobre pai também nos dizem que pai é importantíssimo e que o pai é um fator fundamental nessa formação. Mas o que o Bobe fala, e ele testa em várias situações, é, cara, pais violentos, a criança desenvolve um monte de mecanismos de defesa também. Então, você viu uma explosão de TDAH, né, de déficit de atenção. O Bobe mostra, cara, ele mostra, ele estuda as crianças e as crianças que ficaram afastadas da mãe, por muito tempo, quando vem a mãe de novo, algumas viram a cara pra mãe. O sistema de defesa é tipo, não, não, se você vai me abandonar de novo, doeu tanto ser abandonado que eu prefiro... Ou seja, essa criança desenvolve esse desapego e esse desapego acompanha pro resto da vida. Então tem uma série de traumas criados... E vai espelhar nos relacionamentos dele também? É, o que a gente sabe por pesquisa é que meninas, por exemplo, sem pai, se relacionam mais cedo e de forma desprotegida com outros homens. De forma carente nas suas relações amorosas. Como se buscassem o amor masculino ao longo da vida. A gente sabe que meninos sem a figura paterna tendem... E aí, é claro, não sabemos se é causal... A gente não tem isso muito claro, mas assim, parece que meninos sem os pais não têm a figura de autoridade e, portanto, desafiam a autoridade ao longo da vida. São os caras que vão desafiar professor, regras, leis, policial, entendeu? Então, assim, a gente sabe que tem um impacto a falta de um pai. A gente sabe que tem um impacto a violência pai-filho. A gente sabe que a configuração mais saudável na criação de um filho é um pai e uma mãe completamente amorosos. E é claro que muita gente pergunta assim, tá, mas peraí, daí eu vou mimar meu filho. Amor não mima. Amor não mima. É errado você pensar que... Quanto mais você puder deixar claro que você ama seu filho, seja com palavras, com tempo, com atenção. Quanto mais você puder falar para o seu filho, eu amo ser seu pai, eu amo cuidar de você. Você me faz bem, mas ele vai se sentir empoderado para encarar o mundo. Menos ele vai se sentir inseguro. Como é que mima? O que mima uma criança? Quando você dá o que ele deseja e não o que ele necessita. Quando ele deseja um iPad e você entrega, quando ele deseja que você pegue alguma coisa e você vai lá e faz. Quando você faz coisas que ele conseguiria fazer sozinho. Isso é mimar. Entendi. Quando a mãe fica... Deixa que a mamãe te veste. Deixa que o papai te dá comida na boca. Deixa que o papai te leva para a escola. Mano, ele já consegue ir para a escola? Deixa ele ir para a escola. Já consegue pegar o ônibus? Deixa ele pegar o ônibus. Já consegue lavar a louça? Deixa ele lavar a louça. Vai lá. Vai lá. Eu acho que você consegue. Eu confio em você. Vai lá que você é bom. Qualquer problema, papai está aqui. Papai te ama. Mas vai lá que você consegue. Esses são processos que a pediatria chama de maternário e paternar. O maternar seria esse colo, esse carinho, esse afeto. E o paternar seria esse empurrar para a vida. Vai lá. Vai explorar. Você é forte. Olha como o papai é forte aqui. Você também é. Então, esses processos são processos que podem ser feitos tanto pelo pai quanto para a mãe. Minha mãe foi meu pai. Minha mãe foi... Entendeu? Te jogou para o mundo. Degraçada. Vai para a escola de ônibus, velho. Pequenininho, pega o busão, filho. Entendeu? E nesse processo, que é um processo paternal, ela me ensinou a encarar o mundo, a ter coragem, confiança em mim mesmo. Ela me falava, fala com estranho. Fala com estranho. A galera falava, não fala com estranho. Ela dizia, fala com estranho. Pede informação. Se você tiver perdido, entra em uma padaria. Fala com estranho. Pede as paradas ali. Que você quiser comer, pede as paradas. Pede ajuda. Então, ela fortalecia em mim algo que é uma figura paterna, fortalece nas crianças. Que é, confia em você e confia nos outros. Mete a cara. Explora o mundo. Que foi foda para mim, cara. Porque em vários momentos profissionais, que os caras me diziam assim, mano, quem que quer apresentar um evento para 20 mil pessoas? Eu, eu, velho. Levantava a mão e estava lá. Eu no palco para 20 mil pessoas. Quando uma vez me perguntaram assim, quem é que fala? Lá na Atlântida, RBS. Quem é que fala inglês? Cara, não fala inglês para caramba, entendeu? É para entrevistar um cara. Beleza, bora. Vamos lá. Bora, irmão. Minha mãe me ensinou. Vai para o mundo. Isso é o pai que faz. É a minha mãe que fez. Quando eu perguntei, quem é o cara? É o fundador da Apple. Steve Wozniak, velho. Quando eu vi, eu estava no palco com o Steve Wozniak. Entrevistando o cara. Conheci o cara nos bastidores. Você já conheceu ele? Já entrevistou ele? Não, não. Porra, o fundador da empresa mais valiosa do planeta Terra. Eu sou fã da Apple. Cara, eu comi um laptop. Fui lá. Mano, você autografa para mim. Autografou. Deu o cartão. Conversamos. Eu comi um inglês macarrônico, cara. Por causa da minha mãezinha, velho. Vai lá. Encara o mundo. Estava ali do lado do cara que fundou uma empresa gigante, entendeu? Mas o que você falou de mimar é uma coisa que eu... Minha mulher estava preocupada, né? Porque meu filho ainda está nessa de sair da caminha dele e ir para a cama da gente. Toda noite e tal. E ela preocupada, né? Pô, já não está na época. Eu falei, cara, vai chegar uma hora que você vai pedir e ele não vai querer dormir com a gente. Então aproveita esse momento que ele quer dormir com a gente. O que as pesquisas mostram é que cama compartilhada só é ruim para o casal. É. O relacionamento do casal fica desestabilizado por falta de intimidade, de tempo junto. Um dos cônjuges, em geral, eles reclamam que a criança está vindo. Então você está muito cansado. Sua esposa gosta que o Noah durma lá, mas você não queria. Ou vocês querem transar e aí tem lá uma criança. Então assim, essa é a única preocupação. Se o casal conseguir, manda para a creche e namora. É. Tem intimidade, tem um momento ali para ver um filme. Tem vinho, coisa e tal. Curtir. Não tem problema nenhum. Você pode dormir. Mano. É muito. A galera não está ligada. Isso eu lamento que os pais não saibam. Porque assim, é brutal a força que tem uma casa harmônica cheia de amor. Para o resto da vida, essa criança vai ter mais amigos. Essa criança vai se sair melhor na escola. Essa criança vai respeitar mais professores, as regras, vai conseguir estabelecer, desafiar as questões, aplicar sua criatividade no desafio dessas regras. Ou seja, explorar seus limites. Essa criança vai se sair melhor no ambiente de trabalho. Esse dia eu estava conversando com uma executiva. Trabalho muito com corporativo também, né? A gente conversa muito com quem está nesse meio. E aí a executiva me contando. Cara, a mina de alta performance, cara. A mina executiva. A mina trampa pra caramba. E ela estava me contando. Aí, pô, Pierson, quando eu estou estressadona, eu ligo para a minha mãe e falo, Mãe, estou precisando dormir com você hoje. Ela é adulta, velho. Vai para a casa da mãe. Olha só. Elas jantam, tomam lá, sei lá, um vinhozinho e tal. Deitam, se abraçam. Bora para a vida. É. Ter a sininha, essa segurança para o resto da vida, cara, não é enfraquecedor. É fortalecedor. Também acho, também acho. Num mundo... Ah, eu vou ser cruel com o meu filho porque o mundo é cruel. Mano, porque o mundo é cruel, que você tem que ser harmonioso, carinhoso, afetuoso com o seu filho justamente porque o mundo é cruel. Porque se você é cruel e o mundo é cruel, ele fica perdido. Ele não sabe para onde ir. Ele não tem confiança nele mesmo. Ele nunca vai abrir uma empresa porque ele acha que vai quebrar. Ele não tem o pai dele, ele não tem a mãe dele, ele não tem ninguém para dar apoio ao ninho para ele, para ele fugir quando as coisas dão errado. Porque o mundo é cruel, é que você tem que amar. Amar a vontade. Amar não mima, velho. E tem isso também, né? Você falou que é bom para os pais, principalmente, por causa disso. Imagina quando ele não quiser mais dormir e fala, não, eu tenho meu quarto. Eu quero aqui, vocês não entram. Então eu falei, aproveita agora, cara. Ele está curtindo lá, a gente troca ideia, conta historinha e tudo mais e ele adora. Posso te falar mais uma parada? E a gente quando leva para a caminha dele, ele acorda de madrugada e vai para lá, cara. Posso te falar mais uma parada? É. Você vai embora num dia, velho. É. Você vai morrer, irmão. É. Você vai embora, irmão. Deixa essa lembrança para ele, cara. Deixa ele um dia adulto. Cinco anos, o que vai lembrar, será? Ele já está com cinco anos, já tem alguma lembrança? Vai lembrar já, né? Tem. Em geral, a gente começa a lembrar essa idade aí. É. Cinco, seis, sete. Tem gente que tem a super memória. Eu tenho. Não sei se você já entrevistou alguém. Não, eu tenho. Eu fui falar com a minha mãe, porque também foi um caso excepcional. Eu nasci com os dois pés para dentro, então com seis meses de idade eu operei. Como é que era o nome daquele... Curupira. Não, tinha um outro que era o Cascatinha, não era? Não tinha um... Que andava assim. Que andava assim, não era? Tinha, tinha um personagem. Mas o pessoal me chama de Curupira. Mas eu nasci com o pé aqui e para fora, assim. Então, seis meses de idade eu operei, assim, de usar gesso, de ficar na carne viva e depois usar bota. E aí eu falei da minha mãe, eu falei, eu tenho uma lembrança de um quarto, de uma sala branca, não sei o quê. O cara fazia um barulho assim. Ela falou, cara, você lembra do cara tirando o seu gesso com seis meses de idade, cara? Olha que doido. Eu tenho uma amiga, Tainá, que ela lembra do berço também. Lembra do berço, né? Eu lembro tudo. A cara do cara, ele cortando. E eu descrevi para a minha mãe, ela falou, cara, você lembra do cara tirando seu gesso depois da operação. Isso é meio ruim, quem tem super memória é meio ruim. É porque é traumático a memória, né? Mais lembrança, mais trauma e mais dificuldade de perdoar, né, irmão? Porque a gente é bom de perdoar quando a gente esquece também, né? Exato. Ah, nem lembrar dessa parada aí. Porque o cérebro tem esse processo que eu acho que é um processo muito bonito. É, o Paquito sofre, cara, porque eu lembro cada vez que ele errou, não é, Paquito? O bom é que não ocupa muito espaço na sua memória, então, né? Olha só. Porque eu só errei uma vez, que foi quando eu achei que você estava errado. Olha só, cara, velho. Esse é um cara... Eu achei que ele ia dizer que eu só errei uma vez quando eu decidi vir trabalhar aqui. Não, o cara é maluco, cara, com uma semana de trabalhando aqui, ele tatuou o logo do programa no pescoço, cara. Olha que psicopata. Como que eu vou mandar embora o cara agora, velho? O cara tatua o logo do programa. É preocupante, não é? Psycho. Agora eu começo até a achar que é melhor você não ter filho mesmo, velho. É melhor, velho. Passa pra frente. É bom, né? Doideira, irmão. Mas a cabeça da gente tem essa edição que, assim, quem não se lembra, né? Quem não é um ser... Tua memória mais antiga, qual que é? Eu me lembro dessas memórias nubladas na praia. Minha mãe me levava muito pra praia. Quantos anos você estava? Putz, vou chutar aqui, sei lá, dois, três anos. É mesmo? As memórias muito nubladas, né? Claramente eu tenho com cinco, seis anos. Entendi. Eu no escritório dela, né? Porque a gente não tinha babá, não tinha por que ficar. Daí eu na creche, me lembro das creches mais antigas, de cinco anos. Copa do Mundo, qual a primeira Copa do Mundo você lembra? Eu me lembro do Fernando Vanucci, a narração do Fernando Vanucci em 86. Então eu tinha seis anos, né? Me lembro claramente da Copa de 90, que era a época que eu estava fissurado em futebol. Em 1990 eu tinha dez anos. Eu me lembro do Canidia, me lembro da tristeza. E aí, em 94, 14 anos, eu lembro de tudo, né? Vi todos os jogos. O primeiro que eu lembro meio nublado é em 78. É mesmo? A primeira Copa. Você nasceu em que ano? 70. 70. É, primeira Copa na Argentina eu lembro bem, assim, das coisas. Aí, quando o seu começo, rever os jogos, aí eu falo, putz, é mesmo, cara. Teve esse gol do Zico que foi anulado, isso daqui e tal. É muito louco isso. É. Eu gosto muito de pensar sobre memória, né? Sobre essa importância de criar momentos, de criar experiência, de ter... Porque eu não sei se você faz isso, mas eu fazia isso desde criança e depois que eu fui ver que é uma coisa poderosa, né? De eu quero lembrar desse momento pra sempre. Não sei se você já teve esses momentos, assim, eu vou prestar atenção nisso, porque eu sei que eu vou lembrar disso pra sempre. O nascimento do meu filho foi assim, que deu uma merda lá, putz, foi bem tenso, quase que ele morreu e tal. E eu tava, assim, os médicos naquela correria, eu tava num canto, assim, que eu não queria atrapalhar ninguém. E eu olhando tudo aqui, eu falo, cara, eu sei que eu vou lembrar isso daqui pra sempre, cara. E os cheiros, a sensação e tudo mais. E quando eu era criança, tinha uns dias que eu tava tão feliz, brincando tão assim, eu falo, cara, eu sei que eu vou lembrar disso pra sempre. E eu tento, às vezes, explicar pro meu filho isso daqui. Falo, você tá gostando disso? Então, pô, presta atenção, porque, cara, você vai lembrar desse dia aqui com o papai, não sei o quê. Então, é uma coisa que, às vezes, as pessoas não prestam muita atenção, né? De você estar presente naquele momento. Exato. Você tá com o teu filho, você tá brincando, você tá numa viagem, esteja presente naquele, não fica pensando no dia seguinte ou no passado. No agora, né? O Clóvis de Barros fala muito disso. Eu acho terrível a gente viver almoçando pensando na sobremesa e comendo a sobremesa pensando na louça pra lavar. A gente nunca tá degustando o que a gente tá fazendo, velho. É terrível a gente tá com os nossos filhos pensando no trabalho e a gente tá no trabalho pensando nos nossos filhos, cara. É, porque acontece. É terrível porque nos quebra a alma, velho. Você tá no trabalho e fala, pô, eu preciso ficar com meus filhos. Aí quando você tá com os filhos... Aí tá com os filhos, pô, eu mantenho trabalho, irmão! Saca? Tipo, presta atenção, cara. Por que você acha que acontece isso? Eu acho que é instinto de sobrevivência, o cérebro não para de trabalhar, é uma energia gasta... É ainda mais aflitivo, hoje em dia, que a gente é livre, cara. Você parar pra pensar, a humanidade nunca teve tantas liberdades como hoje. Tanta escolha, tanta liberdade de escolha. Você tá num trampo pensando, não, mas eu podia estar num outro trampo. E você tá com uma esposa pensando, não, mas eu podia estar com outra esposa. Você tá... Você tem um cardápio de... Eu podia estar em qualquer cidade, podia estar em qualquer empresa, podia estar, sabe, em qualquer programa. Não precisava estar aqui. Então, ter essa possibilidade te aflinge constantemente de... Rapaz, mas será que não tem uma outra coisa? Será que eu tô descolhendo? Será que meus colegas não estão trampando enquanto tô eu cuidando do meu filho? Não existe valor monetário nisso aqui. Aí você tá no trampo e diz, pô, mas não existe valor emocional nisso aqui. Você fica o tempo todo buscando e, assim, já viveu um monte de gente nessa terra, tá ligado? Viveu bilhões e bilhões de pessoas, já viveu. Com os mesmos anseios, com as mesmas preocupações. Só que o mais legal é que alguns nos deram guias, irmão. É. Então, o Marco Aurélio lá, o cara foi o imperador do mundo. O cara era o cara mais rico do mundo. Tem um diário que ele chama de Meditações. É o diário dele, ele não queria que ninguém lesse. É só as reflexões que ele fazia pra ele mesmo. Ele escreveu, e a gente tem acesso ao diário do cara mais poderoso do planeta Terra. E ele já falava sobre isso. O que ele falava? Não se ilude pela riqueza, velho. Não acha que dinheiro é a explicação de tudo. Também não se deixa guiar pelos seus medos. Olha que lindo. Espero que você se guie pelos seus sonhos, não pelos seus medos. Às vezes ele, o cara mais rico do mundo, botava uma roupa de mendigo, ia dormir no meio da rua e ele pensava, ele escrevendo no diário, né? E aí, deitado, fingido de mendigo, deitado, dormindo ao relento, eu penso, mas é disso que eu tenho medo, velho? Por que eu tenho tanto medo, cara? É só dormir aqui assim. Então, às vezes a gente se deixa guiar pelo medo, às vezes a gente fica desesperado, às vezes a gente se preocupa muito mais do que deveria. A gente passa, sei lá, uma boa parte da vida se preocupando com coisas que não aconteceram. Então, é uma forma de quebrar a alma. E essas pessoas que nos explicaram, eu acho que é a chance da gente olhar e dizer, ah, então peraí, velho, tem como viver uma vida massa, velho. Tem como viver uma vida boa, velho. E todos eles dizem a mesma coisa, basicamente. Tempo é o seu ouro, tudo é temporário. Você nunca se arrepende de passar tempo com as pessoas que você ama. Ninguém chega no final da vida e fala, nossa, passei muito tempo... Você nunca vai escutar isso. Cara, eu não devia ter passado tanto tempo com as pessoas que eu amo. O cara está no leito de morte, irmão. O que eles falam? Queria ter passado mais tempo com as pessoas que eu amo. Eu perdi muito tempo correndo atrás de dinheiro, ou de fama, ou de alguma coisa. Viajei pouco, né? O que mais? Devia ter vivido uma vida de verdade pra mim, não foi a opinião dos outros. Não pros outros, verdade, verdade. Então, ele não fala assim, ele está deitado, ele diz, pô, eu devia ter comprado um Opala. Nunca rolou, entendeu, irmão? Pô, mas o Monza, não. O cara está no final da vida, ele entendeu a parada. Eu não tive o último iPhone que eu comprei, meu Deus. Mais uma reunião, vou ligar pra firma. Irmão, os caras todos já nos disseram. Bilhões, bilhões de pessoas passaram. Alguns sábios nos escreveram, tem como viver a boa vida. Você tem 16 anos, eu entendo que você está pensando assim, não, mano, mas eu sou mais sábio que essa galera toda. Eu vou ser bilionário com 20. Eu vou ser bilionário, depois eu vou ter um tempo pra família, e depois eu vou pegar a mulher pra caramba, eu consigo fazer tudo. Beleza, velho. Faz parte. Manda ver. Tem uma frase do Marco Tenk, ele fala assim, quando eu tinha 14 anos, meu pai era um idiota. Quando eu fiz 24, eu pensei, meu Deus, como meu pai evoluiu. Cara! Então é, velho? É isso mesmo, cara. É muito. O cara chega nessa idade, no início, ele pensa, não, eu sou foda. Sei de tudo. Eu sou foda. Entendi como é o mundo. Entendi, né? Você com 16 anos fala, entendi o mundo. O que esses velhos estão falando? Eles não sabem de nada. Os velhos sabem de nada. E quando você envelhece, você fala, meu Deus, como é hora idiota. Total, irmão. E aí, pô, tem uns velhinhos aí de 2 mil anos, tem uns velhinhos aí de 3 mil anos, que já deram essas... Você falou de imperador, você falou de Roma, tem bem um historiador que veio aqui, que falava que tinha um cara, que a única missão dele, quando esses imperadores voltavam de batalhas, que eles tinham vencido em Roma, tinha um cara que ficava nele. Memento Mori. Memento Mori. Tipo, lembra que você é mortal. Você é mortal. Lembra que você vai morrer. Lindo, né? Você tá se achando o cara, você vai morrer, cara. A própria caveira. É. A caveira na moeda é um lembrete. Exato, é um lembrete, cara. Isso é uma coisa que tem dois impactos na vida da gente. Pode te jogar pra baixo ou pode te jogar pra cima e falar, cara, faça valer a pena os momentos, porque você vai morrer, cara. É, no meu caso, me coloca muito pra cima. Tem várias coisas que... Pra mim já me colocou muito pra baixo. Vou te falar a verdade. Até eu entender isso, cara. Falei, pô, mas por que? Nada disso faz sentido, cara. Pô, você acha que não? Não, em algum momento na minha vida... Entendi. Porque assim, não sei se você tá inteirado sobre a teoria da simulação. Claro. Claro, eu fico pensando sobre isso. Volto e meio, eu fico pensando, cara, será que isso aqui não é uma simulação? Então, tem. O lance do cérebro num jarro, né? Que a gente pode ser um cérebro num jarro num laboratório e todas as sensações são colocadas lá pra gente ter. A gente pode ser uma simulação de segundos num software de computador do futuro. Exato. De um programador que talvez não tenha a forma humana, mas que ele tá testando civilizações como a gente brinca com The Sims. Então, ele apertou um botãozinho lá, ele testou uma simulação. O que aconteceria se tivesse uma explosão num espaço que é mais ou menos assim? E em segundos ele viu que começo, meio e fim da humanidade, só que pra gente aqui tem um outro aspecto temporal. E aí a gente acha, mano, a minha vida, o meu Rolex, o meu iate. E cara, eu não tenho nenhum problema com luxo, velho. Eu acho irado o luxo. Também não. Amo o luxo. Só que quando você acha que o luxo vai te trazer sentido, irmão, aí que você tá perdido. Porque o sentido é tipo aproveitar. E lamentavelmente tem gente que tá deprimido num iate e gente que tá deprimido numa quebrada, numa situação difícil financeira, beleza? Mas a nossa busca não é o iate. A nossa busca é não estar mal. Não tá pra baixo. Não deixar de aproveitar. Sacou? Se o nosso objetivo é ser feliz, em vez da gente buscar grana pra ser feliz, fama pra ser feliz, poder pra ser feliz. Por que a gente não busca ser feliz, velho? Corta o caminho, né? Corta o caminho. Porque depois talvez vem a grana, vem o poder e vem a fama. Tem uma pesquisa que eu li que é o seguinte. Pessoas que ganharam muito dinheiro em loteria. Todas quebram. Não, a regra é quem era feliz antes vai ser feliz depois. Pode crer. Quem era triste antes de ter dinheiro vai ser triste mesmo com dinheiro. O dinheiro não muda. Ela muda por um tempo e depois ela volta ao estado da pessoa. Tem gente que tava mais preparada pra ser feliz e mais preparada pra estar triste. Tem uma pesquisa num livro chamado Stumble on Happiness. Um cara chamado Daniel Gilbert. Ele faz essa pesquisa. Ele pergunta pra pessoas que sofreram acidentes e perderam o movimento das pernas. Como você tá se sentindo e como você acha que vai estar se sentindo daqui a um ano? Elas dizem, eu tô me sentindo muito mal e daqui a um ano eu vou estar pior. E faz a mesma pergunta pra quem ganhou na loteria. Como você tá se sentindo e como você vai estar se sentindo daqui a um ano? E eles dizem, eu tô feliz pra caramba e daqui a um ano, mano, vou ter realizado todos os meus sonhos, vou estar mais feliz ainda. Passa um ano, os pesquisadores vão lá e perguntam pro cara que perdeu as pernas e a felicidade dele e perguntam pro cara que ganhou na loteria a felicidade dele. As duas felicidades estão iguais. O quê? O cara que ganhou na loteria, ele se acostumou com dinheiro. Ele descobriu que tem um monte de problema, um monte de treta em ter dinheiro. É claro. Ele emprestou dinheiro pros caras, ele brigou com um monte de familiar. O cara que quebrou as pernas, perdeu o movimento das pernas pro resto da vida, ele descobriu que tem amigos, velho. Ele descobriu que tem a família dele, ele descobriu que aquilo fortalece ele. Ele descobriu que ele consegue viver sem o movimento das pernas. No final de um ano, os dois têm o mesmo índice de felicidade, irmão. Outras pesquisas sobre felicidade, a felicidade em geral, ela é aumentada. A felicidade pra ciência é bem-estar, né? A única forma da ciência é medir felicidade, não tem como medir felicidade. Então é bem-estar reportado. É assim que as pesquisas científicas, elas... Bem-estar no sentido de qualidade de vida? Não, bem-estar. Como você tá se sentindo de 0 a 5? Ah, tá. Aí você diz 3. Beleza. Aí eu faço um monte de testes e eu verifico se aumentou a sua felicidade ou se diminuiu a sua felicidade. Eu sei, a gente sabe, que por exemplo, se você ganha dinheiro e você gasta com você mesmo, a sua felicidade, ela diminui. E se você ganha dinheiro e gasta com uma outra pessoa, a sua felicidade aumenta. A gente sabe. Claro que sim. Não é uma pesquisa. São milhares de pesquisas. Porque quando sai uma pesquisa dessa, que é groundbreaking, que é tipo todo mundo fica de cara, vamos testar isso também. Todas as universidades do mundo começam a testar. E, cara, a gente sabe, pesquisa científica, que você compra coisas, seu cérebro começa a dizer, ah, mas nem é tão legal, né, velho? Ah, mas essa jarra aqui já quebrou, né? Meu iPhone já tá velho. Tende imediatamente as coisas, já vão ficando, ah, mas não, essa mesa, o cérebro vai, você já vê envelhecendo as paradas. Você gasta com experiências, como você tá falando, memórias, o seu cérebro melhora a parada, velho. Olha que louco, você vai, sei lá, viaja com noa. Aí você meio que briga com a esposa, e é meio trampo. O carro quebra no meio. Porra, é direto isso. Direto isso. E depois você tá contando isso daí pros seus amigos. É muito legal. Um ano depois foi altas viagens na sua cabeça. E por que isso? Porque o cérebro faz isso. Por que ele faz isso? O cérebro ama a experiência, velho. O cérebro ama a memória. A memória é uma coisa maravilhosa. Tá exercitando ele de uma maneira absurda. É, em geral, o cérebro se lembra de coisas boas por uma questão de sobrevivência. O cérebro... Repetir experiências boas. Aquele cara que tem uma memória muito longa, muito clara, tem dificuldade de perdão, tem dificuldade de esquecer, tem medo porque já passou por situações de medo, então reforça o medo nele, o sistema acaba otimizando o comportamento pra que você pense, ah, mas eu sobrevivi. Não foi tão ruim aquela entrada na selva lá que veio um leão correndo atrás de mim? Pô, acho que eu vou fazer de novo, tô precisando de comida. Então tem um processo de otimismo, tem um negócio da biologia nos colocar numa visão otimista com o passado. E isso se comprova em outros oito estudos sobre felicidade em diversos países. Esses oito estudos sobrepostos mostram a felicidade ao longo da vida como um sorriso. O bem-estar reportado começa muito alto na juventude, 18 anos, 20 anos, pô, tô feliz pra caramba, 0 a 5, 5, tá ligado? Porque são só experiências novas. E aí começa trampo, pô, vai pro escritório, aí tem dívida, aí tem umas tretas, aí vem os filhos, e agora, irmão? É engraçado porque as pesquisas sobre filho dizem assim, em vários momentos a sensação de bem-estar é vai lá embaixo com o filho. Porque você tem que levar seu filho no médico, ele tá lá mal, ele teve problema, você tá cansado, briga com a esposa, vai lá embaixo. E em vários momentos vai lá em cima também. Mas na média, aquela coisa, lá por 45, todas essas oito pesquisas aos 45 anos seria assim, tipo, a parte mais baixa da felicidade reportada, o bem-estar reportado. E aos poucos vai melhorando, 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 e lá por 80 anos, mais ou menos, chega de novo lá em cima, em alguns países mais alto ainda, alguns países que tem um bom cuidado com idosos, né? E menos na Rússia. A pesquisa que eu vi na Rússia é assim, tipo... É mesmo? Os velhos tudo triste. Tipo, porra, minha vida não foi legal. Mas em vários outros países, na América Latina, em vários outros países... Portugal deve ser absurdo, assim, ó. Tem velho lá e meus pais moravam lá e lá é um país muito bom pra... E em geral você olha pra trás e diz assim, foi massa, velho. Foi. Foi massa, deu tudo certo, velho. Todas as preocupações que eu fiquei, não, lá nos 40 anos que eu fiquei, não, mas se eu quebrar, se faltar dinheiro e tal, não aconteceu, velho. Isso é louco, né, cara? Aqueles problemas que você achava imenso e ele não era nada perto do que você ia vir a ter, né, cara? E depois você vê que também não era nada e sempre vai. Mas eu vi um vídeo seu falando sobre ser anjo, né? Nas coisas que você pode fazer e os anjos que te ajudam nas coisas que você não pode fazer. O que que é isso? Quando você chegou nessa conclusão? Bom, primeiro que eu era esse jovem velho aí. Reclamava de tudo, achava tudo mal pra caramba. E tinha uma angústia de não ter controle das coisas, é isso? Não, eu achava... Eu era muito cínico, olhava pro mundo como um lugar muito patético e pras pessoas, assim, que eu meio que essa história de amor e tal. Ah, é? É, claro. Porque, basicamente, eu não tive pai, minha mãe me criando sozinho, correria sempre. Então, assim, tipo, mano... Pra quê? Eu quero ter, assim, um dinheiro pra pagar minhas contas, velho. Essa é a minha meta. Ter dinheiro, sair de casa, ter minhas paradas, entendeu? Então, eu olhava muito cinicamente essa história de bem-estar, de felicidade, de filho, tá ligado? Até essa parada de, ah, não, amor, que sempre quis ter filho, mas, mesmo assim, absolutamente imaturo na chegada da Anitta. Minha primeira filha, completamente imaturo. Nessas relações, entende? De perceber, caramba... Você teve um filho mais velho, né? Isso é maravilhoso pra sabedoria do cara, de valorizar os momentos. Vários momentos com a Anitta, eu não tava ali, cara. Eu tava achando que o meu papel era só pagar boleto, só pagar conta. Trabalhava, fazia hora extra, topava todas. Minha filha puxou minha camisa e falou, pai, sabe? Você tá viajando demais, tá trabalhando demais. Então, a minha filha foi me forjando um pai. Tudo que eu tinha pra errar, eu errei com a minha primeira filha. Eu peço desculpa pra ela direto. Falo, pô, filhota, errei tanto com você, filho. E errei mesmo, cara. Isso é uma das coisas, assim, que me dói o coração. Sorte que eu tive a outra, a Aurora, pra, pô, ser um pouquinho melhor, né? E tá nessa, se eu tiver outra. Esses dias, sonhei que eu tinha uma outra filha, assim. E, pô, já tava todo felizão, velho. Sonhei que eu tinha, assim, e eu pensava, ah, que massa. Minha terceira filha, tá ligado? Felizão, fica parado. Então, quando eu tô olhando pra vida, assim, eu tô olhando de uma forma muito cínica, muito desconfiada e tudo mais, né? E aí, aos poucos, eu percebo que, cara, esse é um olhar que faz a vida não ter sentido mesmo. Esse é o... Ah, a vida não tem sentido. Cara, por que você olha a vida sem sentido é que ela realmente não tem sentido. Quando você consegue perceber o sentido da gente aqui, desses encontros humanos, coração, alma, lágrima, saca? Ligação, broderagem, abraço. Gosto de você, irmão. Incentivo. Tudo aquilo que eu olhava cinicamente, a vida faz um puta de um sentido, velho. Faz um puta de um sentido. Mas quando que virou a chave pra você? Ou não foi nada? Acho que com a aurorinha. É? Não sei se você vai ter outro filho, mas assim... Eu quero, né? Os primeiros filhos têm, tradicionalmente, essa dinâmica. Você é... Eu, no caso, era muito jovem. Poucos amigos com filhos. Ou seja... Você tava com quantos anos? 23. A gente lida com o filho no meio adulto. Então você tá rodeado de amigos adultos. E aí, ah, meu, leva a minha filha, mano, tal, churrasco e tal, escritório e tal. Então é muito adulto. A criança, o primeiro filho, nessa dinâmica, ela meio que amadurece muito rápido. Já ficou um adultinho. Falando várias paradas e tal. Os adultos acham massa. Pô, caramba, que adulto... Que criança parece um anãozinho e tal, falando de outras coisas. E é muito maneiro, legal, mas tem uma série de problemas nisso, né? Ela não viveu uma ludicidade, dela não tá, assim, naquele ambiente mágico. E a Aurora, mano... A minha outra filha é arco-íris. O que você quer ser quando crescer? Um unicórnio. Ela falou isso? Que maravilhoso! E aí eu já tenho a maturidade de dizer, cara, que massa, que massa, que massa, que massa. Se fosse na primeira filha, você falaria o quê? Não existe unicórnio, tá ligado? Se liga! Ei, mano, se liga! E aí, pô, nessa, é tipo o que você falou, de tipo, cara, a gente tá aqui. A gente tá aqui. Vamos aproveitar essa parada aqui. E acho que isso é uma super experiência. E isso dá sentido à vida. Isso dá sentido à vida. E esse olhar é a Aurora que me trouxe, de, tipo, agradecer mais, reclamar menos. O Luiz C.K. que tem aquela rotina, né, que ele diz, tudo é incrível e todo mundo reclama. É, cara. Nossa, o meu voo está trazendo. Irmão, você tá num assento voador. Você tá voando como um deus no céu. E as pessoas vêm e te dão comida. Há 100 anos você ia atravessar esse percurso de carroça, ia levar uma flechada no pescoço, ia morrer de lepra, velho. Tudo é incrível. É um milagre. E todo mundo reclama. É, cara. É um milagre, velho. Hoje em dia você, no Japão, você pode conversar com a sua mulher vendo a imagem dela, cara. Vendo a imagem, mano. Tinha Nextel. Nextel era uma parada, pra quem não sabe, que era um rádio. Você falava com alguém na Holanda, velho. E pagava, tipo, sei lá, caríssimo. A gente ia fazer DDI, cara. Era um absurdo. A primeira vez que eu viajei pra Alemanha não tinha como falar com a minha mãe. Você tinha que ligar pra uma telefonista. A telefonista fazia conexão. Mano, é um milagre. E todo mundo reclama. É. É um milagre. E todo mundo não tá satisfeito. A internet é cada vez mais rápida. Cara! Eu lembro no começo da internet, você ficava lá baixando, ficava a imagem se formando. Conectava depois da meia noite pra apagar um pulso só, fazer... Demorava horas pra baixar uma música, velho. E o cara, o Paquito agora aperta o botão, ouve a música na hora. Ele reclama. Meu hambúrguer tá dez minutos atrasado. Esse entregador. Veio um cara de moto trazer a comida pra você. Antigamente você tinha que sair pra caçar a sua comida. Irmão! O cara é exato, ele não tem noção da parada. Então assim, tudo é incrível mesmo. Tudo incrível. E aí, pô, eu acho demais essa visão da minha filha, da Aurora, ter sido absorvida pela minha biologia aqui, cara. Agora, eu olho ao redor e digo, massa. Tudo é massa. Antes, por exemplo, eu desconfiava de religião, por exemplo. Agora eu acho que todas as religiões é massa. Desconfiava em que sentido? Achava que era uma pena de tempo? Achava, cara, é um latanismo, né, mano? É uma forma de manipulação social. É uma forma do cara ter algum controle sobre como você vai pensar, como você vai votar. o que você vai fazer, como você vai se vestir. Normalmente, alguns gurus se envolvem com escândalos sexuais. Então, eu olho pra tudo isso e digo, hum, não é legal. Mas beleza, o homem, o ser, pode não ser legal. Mas talvez todo o aparato, o arcabouço de símbolos e reflexões daquela religião pode ser maravilhoso, cara. E tem um motivo, porque desde o começo, que a gente é ser humano, sempre teve uma busca por isso, né? Dessas explicações, né? Então, hoje em dia, eu acho tudo massa. Eu também. Se alguém me fala de calendário maior, eu digo, fala aí, mano. Eu também. Ah, signo. Não sei, velho. Tarou, me explica essa parada. Vou te contar uma história. Não sei se você conhece um cara chamado Davi Coimbra. Não. É um cara maravilhoso do Rio Grande do Sul. A gente ficou muito brother quando eu cobri Olimpíadas em 2012, em Londres. E a gente tava junto. Cara, sempre no final do dia, a gente tomava um pint junto. E a gente ficou muito brother. Voltamos em 2013 pra Porto Alegre. E ele que me falou pra começar a escrever sobre o filho. É? Ele falou, mano, eu escrevo sobre o meu filho, o Bernardo, e tô cansado de escrever sobre crianças. Que o bicho era meio assim. Passa a bola pra ti, cara. Escreve sobre as tuas filhas. Deu. Beleza. Em 2013, eu já tinha os textos. Ele leu os textos. Falou, esse texto é legal, vamos publicar no jornal. Beleza. E cara, escreveu o prefácio do meu livro, Papai Pop, tá ligado? É mesmo. O cara me acompanhou quando o livro chegou a 100 mil cópias. Ele falou, a gente chegou a 100 mil cópias, sabe? Tipo um irmão, assim. Davi descobre um câncer. Começa a definir, velho. Vai pra Boston. Se trata em Boston, melhora. Volta pra Porto Alegre. Toma um chope com ele. Abraço ele, irmão. Puta. Cinco pílulas ele chegou a tomar. Tava na última pílula. Começou a não fazer mais efeito. Ele viveu 10 anos. A ciência. O universo. Deus. Deu 10 anos a mais pra ele curtir o Bernardo, filho dele. Eu já acho maravilhoso. Mas o Davi morreu, velho. Em 2022, o Davi morreu. E eu fui em abril pra me despedir dele. E ele não pôde me receber porque ele tava já no hospital. Tipo, maus aço. Não consegui me despedir dele. Em junho, ele morreu. E cara, eu fiquei muito mal. Nunca fui pra Boston pra visitar ele, cara. Devia ter ido mais pra Porto Alegre pra me despedir dele. Devia ter abraçado mais aquele cara. Devia ter mandado mais áudio. Devia ter dito, irmão, isso é importante pra mim. Obrigado por tudo. Então assim, fiquei mal. Aquela coisa que falta. Aí eu, psiscético, tô dormindo um dia. Tô eu num bar. Na minha frente tá um brother. E eu sinto um abraço assim. E eu viro assim. E eu viro pro brother e falo, irmão, sentiu o Davi me dando um abraço. No sonho isso. E aí esse irmão dá um sorriso assim. E eu sinto um outro abraço. E esse outro abraço, eu olho e é o Davi. Caramba. O meu brother que morreu. E eu, porra, irmão. E ele senta aqui do meu lado. E eu digo, irmãozinho. Eu não me despedi de você. Abraço ele, choro no sonho, né. E porra, velho, obrigado, irmão, por você vir aqui. Queria conversar com você. Ele fala, bora, bora conversar. E mano, trocamos. Não me lembro do papo, mas só me lembro de eu falando com ele. Conversando com ele. Acalmando o meu coração. Acalmando a minha parada. Me despedindo dele. E falando, mano, tô sentindo que vai acabar a parada. E ele falando assim, vai acabar. Vai acabar o sonho. E eu falei, mano. Mas eu vou acordar, velho. E aí? Ele falou, relaxa, velho. Relaxa, fica calmo. E aí começa um teclado. Uma música de teclado. E aí entra um crédito. Tela preta e o crédito. Direção. Papapaz. Nome escrito. Nem sei quem dirigiu o filme. E aí corta. E tá o Axl Rose tocando teclado. E cantando. Anytime. Anytime. Anytime you want to talk. Anytime. 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 Anytime you want to talk. Anytime. Qualquer hora que você quiser conversar. Qualquer hora que você quiser conversar. Qualquer hora. E roteirista. Papapá. E eu não sei o que. Papapá. E o Axl Rose tocando teclado, mano. E eu acordei e falei. Caraca, legal pra caramba, velho. Obrigado, Davizão. Obrigado. Aí um outro brother perguntou. Ah, mas você acredita nisso? Eu virei pra ele e falei. Qual a diferença se eu acredito ou não? Quem sou eu, velho? Pra dizer. Não. Realmente foi o meu cérebro que estabeleceu uma série de conexões. Não importa se foi o meu cérebro, se foi Deus, se foi o universo, se foi o da visão mesmo lá, mano, que fez essa força no mundo metafísico. Não importa, porque eu não sei de nada. E eu acho que é uma prepotência eu dizer. Mas não existe. Mas não. Mas isso foi outra parada. Mano, não sabemos. Nem eu, nem você. Não importa se a gente acredita. O negócio é a gente, de fato, degustar, aproveitar, celebrar, né, mano? É, a mesma coisa que o cara fala. Tô com saudade e tal coisa. Me explique o que é saudade. Pô, para. Que coisa chata. Dá um tempo, né, irmão? Eu só tô sentindo saudade. Pronto. Porra. Mas deixa eu entender, Piangels. Eu quero entender isso. Você, dessa criança que você foi criada pela tua mãe, teus sonhos quando era... Você falou que tua filha quer ser um unicórnio. O que você queria ser quando era moleque? Você tinha alguma coisa na sua cabeça? Ou foi totalmente... Foi inesperado o que você se tornou? O que você queria ser quando você era moleque mesmo? Porra, cara. E agora, eu acho que eu queria... Acontece algumas coisas, né? Dizem que o John Lennon ganhou um violão. E aí, tipo, no que ele ganhou o violão, ele virou o John Lennon. É. A minha mãe me deu um gravador. Ela trabalhava numa empresa. Tipo aquele gravador assim, grande ou não? Tipo esse aqui. Ah, é? Esse aqui. Só que não é esse aqui. Era um outro. Cara, eu me lembro, sabe, da textura. Da textura da parada. Me lembro do botão rec. Aquele. Ela comprou porque estavam dando. Tinham comprado vários na empresa. Aí, ó, mano, estamos vendendo baratésimo aí pra todo mundo. E ela, vou dar pro meu filho. E eu me lembro, eu lá gravando a minha voz, ouvindo, gravando a minha voz, ouvindo. Então, eu sempre gostei dessa parede de produzir conteúdo. Eu me lembro do meu amigo João Caetano, que foi o primeiro cara que eu vi com uma VHS. E eu ficava incomodando o João Caetano. Vai, vamos gravar, vamos gravar hoje, vamos gravar. E eu ficava lá gravando jornal, sátira de programa de televisão, sátira de programa de publicidade. Sem editar, não tinha nem como, né? É, daí quando a gente descobriu que dava pra editar, porque dava pra fazer, sei lá, umas magias, né? Tipo, ó, eu tô aqui daí, pula daí, desaparece, saca? Porque, como é? Então, tipo assim, e aí acabei indo pra esse lado. Em determinado momento, eu achei que era arquitetura, porque eu curtia design, sei lá. E, pô, fiz edificações, vi que não era essa parada. Você chegou a fazer, então? Fiz jornalismo e aí vi, pô, mais ou menos essa parada aqui que eu gosto, entendeu? Então, minha mãe me deu aquele gravadorzinho lá e eu acho que desperta alguma coisa na gente. Mas na tua cabeça era escrever, era fazer televisão, rádio? Acho que no final eu aprendi a escrever mesmo no curso de jornalismo. Tive um professor chamado Luiz Alberto Escoto, que é um daqueles professores que a maioria das pessoas odeiam, que é muito... ele exige demais do aluno. Ele disse, tá, uma porcaria esse texto. Eu escrevia, dava pra ele, ele dizia... ele ria, né? Ele mostrava pra todo mundo, olha o que o alemão tá escrevendo aqui, o alemão. Olha esse alemão, querendo escrever bonito e tal. Me detonava. E isso é maravilhoso porque você tenta melhorar, tenta melhorar. E aí eu acho que aprendi a escrever ali durante os anos de jornalismo. Foi o cara que me apresentou livro pra caramba, novo jornalismo. E aí, aos poucos, como eu fui lendo pra caramba, fui percebendo que existia a possibilidade de eu falar das coisas mais importantes da vida escrevendo. E basicamente... Vai ter o primeiro emprego é o quê? É jornalismo. É mesmo? Já começa trabalhando... Já começa trabalhando em jornalismo. Claro, eu fiz estágio antes e tal, mas eu trabalhei em sauna, irmão. O quê? Eu tive um padrasto. Um padrasto. Namorado da minha mãe e pai da minha irmã. Sim. Pensa no pior trampo que você pode imaginar. Eu trabalhando no bar da sauna, velho. Esse padrasto, ele era o ecônomo ali, o cara do... Então, mano, eu era o cara que servia a cervejinha, cortava o queijinho provolone. Eu, garotão ali, sei lá, 13 anos, cortando provolonezinho, salaminho, preparando a parada. E os caras tudo pelados, velho. Eu vi todo tipo de cara pelado. De geomba, todo tipo de cara. Todos os tipos. Eu, caraca, aquele cara é judeu, mano. Sabe? E tipo, saca, em todo esse processo... Esse queijo combina com aquele pênis. Esse salame com aquele... Salame, senhor? Então, assim, mano, era uma... Assim, eu trampei em muitas paradas antes, né? Roja, tudo mais. Mas, assim, o caminho da produção de conteúdo, eu acho que é muito prazeroso, né? Poderoso hoje em dia. Em algum momento, quando o livro fez sucesso, eu disse assim, cara, então é aqui que eu vou mudar o mundo. Porque eu tenho essa inocência. Eu não acho inocência, não. Eu acho legal ter um propósito assim, né? Porque as pessoas acham que mudar o mundo é controlar um exército ou governar um país. E às vezes não, né? Então... Às vezes é uma palestra, às vezes é esse programa. Justamente por esse medo, irmão, de... Como é que eu posso dizer? Se olhar mais cínico, eu pensava assim, ninguém tem que ter propósito. É mesmo? Ninguém tem que ter. Você vive a sua vida, eu vivo a minha e cada um vive a sua, velho. Doideira, é isso que você quer me impor uma história de fazer? Uma coisa maior, né? Cara, daí eu começo a escrever sobre minhas filhas. Então, mas você começa em que momento? Antes do pretinho básico? Ela nasceu em 2005. Primeiro, por parto, eu já tenho um texto. É? É. Mas você estava no pretinho básico já ou não? Não, eu em 2005 não. Eu entrei no pretinho básico em... Deixa eu pensar aqui, 2007. 2007. 2007. Então, começa a escrever, escondo da galera. Escondo os meus amigos, não mostro para ninguém, irmão. O que você escreve? Você escreve um... Pô, o parto me disseram que era o dia mais lindo da sua vida e é o dia mais tenso da minha vida. Tá. Então, uma série de reflexões. A Anitta vai crescendo, vai me falando coisas, eu vou guardando essas historinhas, ela me dizendo umas coisas engraçadas, bonitas, tocantes. As historinhas que eu contava para ela antes de dormir, depois vem a Aurora. Eu vou continuar escrevendo. Dez anos eu fiquei escrevendo sem mostrar para ninguém, né? Dez anos depois, 2005 ela nasce. Dez anos? Dez anos. Não sei. E então eu entro numa reflexão do tipo, cara, mas eu não sou pediatra, não sou psicólogo, eu não sou um cara professor. Estou falando da tua experiência. Estou falando só da minha experiência, eu não posso ensinar ninguém. E aí por algum tempo eu fico nessas, estou lá no pretinho, então eu fico nesse dilema, será que eu falo sobre isso com as pessoas? Mas eu pensei, mas se não, eu quem, velho? Talvez um cara menos comprometido com as crianças. Talvez um cara menos esforçado para ser um bom pai. Talvez um cara que só queira, viu, e grana, e fale umas bobagens, e não respeite o que a ciência fala, e não respeite o que a neurociência explica, e não respeite o que os pais, e não respeite os professores, não respeite... Então eu digo, acho que sou eu, irmão. Então eu fiquei um tempo refletindo, dizendo, mano, então é comigo. E aí é isso que eu digo, se você olha ao redor e tipo, não tem anjo, acho que é com você, velho. Acho que é com você. E aí foi comigo, eu disse, tá bom, então, então vamos lá. E começo então a levar essa parada com toda a responsabilidade. Hoje em dia eu tenho responsabilidade. Eu posto uma parada, se eu noto que tem briga, ali nos comentários eu, deletado. É mesmo? Claro, irmão. Ah, mas dá mais engajamento, você vai ter mais curtida. Dane-se a curtida. A minha parada é inspirar o melhor pai que tem dentro das pessoas. Se tem treta, então não funcionou, escrevi mal. O vídeo não foi bom. Pra mim isso tá bem claro. As pessoas até falam, pô, mas tu posta pouco. Eu posto pouco, velho. Não vou postar nos stories que eu tô aqui. Sabe, eu posto pouco, irmão. Por quê? Porque eu só quero postar o que vai impactar positivamente o cara que tá lá do outro lado. Já acho que a galera tem pouco tempo, tem muito conteúdo, Então eu falo pouco, mas quero falar só o que realmente tem que ser dito. E esse é o meu joguinho da rede social, entendeu? Entendi. Eu entendo que tem várias formas de fazer a coisa realmente bombar e acontecer, mas não é... Você pensa sobre isso como pai? Porque é uma dúvida minha. O quanto expor e o quanto não expor, o quanto falar ou não falar. Em relação a ser pai, filho, posta foto, não posta foto, posta momento. Sabe, são coisas que provavelmente você deve escutar pra caramba. Eu tenho umas regrinhas, não postar nudez, não postar com roupa de escola. Sim, isso de escola também já... E depois de um tempo, cara, as meninas foram crescendo. A Anitta um dia me pediu, ela já tinha, sei lá, 14 anos. Ela disse, pai, maneiro nas minhas fotos aí. É mesmo? É, tipo, não me posta mais e tal. Deu, beleza. Quer que eu apague alguma? Não, não. Tá de boa. As outras estão de boa. Mas não me posta mais. Eu fui sentindo. Eu sempre pergunto, né? A gente sempre conversa e aos poucos parei mesmo de postar foto delas. Então publico mais foto antiga, vídeo atual, eu falando. O fato é que, como eu te disse, eu acho que ajuda muita gente, cara. É muito triste que a gente tenha filhos e não saiba. Ninguém sabe o que funciona e o que não funciona, o que faz bem e o que faz mal. Então, o que a gente sabe é que faz mal quando você atende todos os desejos do seu filho. E faz bem quando você atende todas as necessidades. O que é necessidade? Pô, a criança dormir bem, a criança se alimentar bem, a criança ter bastante afeto, bastante amor. A criança ter um bom sono, cara. Sabe? Ter um sono saudável, faz bem. Ter amigos, brincar na rua, ter contato com a natureza, faz bem. A gente sabe, isso é necessidade. É aqui que os pais têm que focar. Onde que os pais focam? No desejo. Eu amo meu filho, então eu dou traquinas de almoço. Eu amo meu filho, então eu dou sorvete de café da manhã. Eu amo meu filho, então pode ficar na televisão, meu filho. Pode ficar no videogame, pode ficar no computador. Eu amo você. Pô, trocou, entendeu, cara? Porque aí vem uma outra coisa que está relacionada a isso, que é a frustração. Você lidar com a frustração da criança de não ter a coisa. E é isso que certos pais não querem lidar com a frustração, porque dá trabalho, né? Não, porque o pai quer comprar o amor do filho com coisas. Do tipo assim, eu só te amo se você me der um iPad, entendeu? Eu só te amo se você me emprestar seu celular, pai. E o pai cai nesse jogo. E esse jogo só existe porque o pai começou esse jogo. Nenhuma criança compra celular, irmão. Nenhuma criança comprou o videogame. Foi o pai que comprou. Foi o pai que comprou o iPad. Foi o pai que comprou. A sociedade brasileira de pediatria, a sociedade mundial de pediatria, não recomenda tela para crianças com menos de dois anos. Nenhuma tela, nem TV, velho. Cognição, aprendizado, sociabilização, capacidade de desenvolvimento de expressões faciais e tudo mais. Mas a gente sabe que hoje, cara, com dois meses a criança já está no iPad. Tem porta iPad de carro. Eu vi porta iPad de carrinho de bebê. Então se o bebê está no carrinho, já tem um iPadão lá, velho, dele vendo galinha pintadinha. Eu vi esses dias na Amazon. Porta iPad para pinico, velho. Tem uma estruturazinha para a criança. Fazendo cocô. É pequenininho, caga num piniquinho ainda e já está ali. Ou seja, é o pai dizendo assim. Ah, bicho, dá muito trampo. Dá muito trampo. Fazendo o contrário daquilo que você falou. Pô, eu estou aqui, eu estou aqui. Vamos fazer uma memória aqui agora. Vamos tornar a nossa lembrança, o nosso futuro muito mais rico. A gente está aqui junto, filhote. E aí isso tem uma série de consequências. Não sei se você acompanha as pesquisas. Não, não. O que? Ah, problema de visão, problema de pescoço. Problema de visão já? Mais cedo? Claro, poxa. É, o encurvado, né? Problema de coluna, obesidade, alimentação junto à tecnologia ou junto à televisão, tela. Obesidade, falta de capacidade social, cara. Os caras não conseguem olhar e perceber se é tristeza, felicidade. Não sabe porque não tem expressão facial. É só avatar, né? É só videogame. Então, tem uma série de consequências nessa relação com tela. Que, cara, você quer, infelizmente, lamentavelmente, por amor ao seu filho. Amor ao filho das pessoas. Porque eu tenho mais ou menos esse lema hoje. Toda criança é meu filho, irmão. Toda criança é meu filho. Quero cuidar de todos e cuidar bem. Cada livro do papai pop vendido, um outro é doado. Todo dinheiro do direito doutoral vai para instituições que cuidam de crianças. Graac, AACD, Fundação Kinder, maior hospital pediátrico do Brasil, Hospital Pequeno Príncipe. A gente se esforça para distribuir, ajudar todas as crianças. Todas são nossas filhas. Todas são nossos filhos. O que faz bullying e o que sofre bullying. O que vai bem na escola e o que tem que ter DH, entendeu? Todos são, cara. É o único jeito. Então, a gente quer cuidar de todos. Pô, fico muito triste, velho. Se o cara, mesmo com essa informação, ir lá e botar um iPadão. Lá e botar um YouTubão lá para o filho de menos de dois anos ver. Depois de dois anos, aplicativo educativo. Tem bastante. Dá para o tempo reduzido, controlado de tela. Dá para os dez. Dá para você começar assim. Pode ver uns YouTube aí. Você quer ver YouTube? Vai ver aí. Dez anos, pai e tal. Depois, quanto mais eu puder empurrar uma rede social, melhor. Estou falando assim... Não é porque eu... Está ligado? Assim, olha... Tem estudos, né? E na nossa onda, velho. Eu fui esse cara, entendeu? De tipo... Tá ligado? Pô, o que o cara está falando? O que ele quer apagar de catedrático, de professor? É por carinho ao filho mesmo, cara. É por carinho a esse pequeno aí. Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo uma geração com muito problema de foco. É. Com baixíssima capacidade social. A geração mais solitária da história, irmão. A Noruega está abrindo centros de encontro de jovens. Porque os jovens não conseguem mais fazer amizade. A Grã-Bretanha tem uma ministra de solidão. Uma pessoa focada em diminuir a solidão. Cara, que assustador isso. Uma pessoa solitária é como se ela fumasse 30 cigarros por dia. O impacto que tem na saúde dela. Ou seja, tem um... Sabe, tem um... Tem um caminho para uma vida boa. E tem um caminho para uma vida que a gente sabe que não vai ser boa. E aí, por carinho, essas crianças aí, eu acho que é bem importante todos os pais saberem, saca disso. Pô, isso aqui não. Pô, faz mal. Dá mais trabalho? Dá. Mas lá na frente dá menos. Tá ligado? Ele vai melhor na escola. Daí ele vai melhor nas paradas. Ele vai ter mais amigo. Então aqui dá mais trabalho. Mas lá na frente dá menos, cara. Vai fluir mais. Esportes de... Natureza, escotismo, esporte, religião. É. Vai para a igreja, vai jogar bola, saca? Nadar, ajudou. Vai nadar, vai encontrar teus amigos, vai fazer brodar. Vamos brincar junto. O pai jogando bola junto também. Porque o pai, às vezes, tem isso. Eu trabalho para caramba. Eu vou lá no cantinho do campo e fico. Vai, pai. Vai, filho. Vai, filho. Pô, a frente joga junto com o filho. Brinca na lama junto com o filho. Mostra para ele que existe isso. Essa possibilidade. E que não é uma possibilidade só dele, que você também brincou. Carrinho, botão. Tudo aquilo que funciona na nossa época. A gente saía oito da manhã e voltava seis da tarde, velho. Todo ralado. A mãe nem sabia onde a gente almoçou. Só subia em muro. Qualquer galho virava uma espada e qualquer pedrinha virava uma nave espacial, velho. Então, assim, o que a gente está fazendo com uma geração que a gente tirou tudo isso, que é formativo, educativo, que é... Desenvolve uma capacidade social, cognitiva, de ser sapo, de confiar nele mesmo, de confiar nos outros, para transformar os nossos jovens em crianças que não confiam neles mesmos. Não confiam neles mesmos. Não conseguem fazer nada sozinhos. Não confiam nos outros. Tem medo, velho, de conversar com as pessoas. Tem medo de encostar nas pessoas. Não confiam no futuro. Olham para o futuro e dizem, ah, não. Está tudo cagado. É. E aí a atitude é uma atitude destrutiva, né? Tipo, ah, vamos destruir tudo mesmo. Ou vamos ficar na casa da mãe até os 40. Ou para quem trabalha e para quem estudar. Eu estou vendo que você tem uma visão otimista, apesar de tudo que está acontecendo, né? Dessa nova geração. Mas essa visão otimista vem dessas possibilidades que tem de você quebrar tudo isso. Porque a gente vê mais depressão, mais solidão, mais tristeza e tal. Mas tem um caminho também para... Eu acho que a gente tem mais consciência. Eu acho que tem mais diagnósticos de depressão, porque agora a gente sabe diagnosticar depressão. Acho que antes tinha depressão também, a gente chamava de outra coisa. Ah, o cara que está mal, ele está vendo fantasmas, esse cara é meio assombrado. E hoje em dia a gente tem um diagnóstico, então a gente consegue tratar, a gente consegue conversar. A gente sabe também, para bem-estar e para cura de depressão, cara, o impacto de um esporte, o impacto de exercício físico, Algumas pesquisas, alguns médicos vão ficar bravos comigo aí, mas algumas pesquisas mostram que o impacto do esporte em uma pessoa que tem inclinação depressiva é superior ao remédio. Entende? Então a gente mais ou menos sabe, cara, que corrida faz bem, esporte faz bem, estar com pessoas faz bem, ter amigos faz bem, passar tempo focado assim, tipo, estou aqui, presente faz bem, conexão humana faz bem, se alimentar bem, dormir faz bem. Que momento que a gente chegou que eu tenho que dizer para as pessoas dormirem, velho? Ah, enquanto os outros dormem, eu trabalho. Irmão, você está frito, velho. Porque tem um impacto na sua saúde e depois na sua produtividade de longo prazo. E você está frito, cara. Daqui a um tempo você não consegue mais. Uma coisa que se faz cada vez menos é não fazer nada, né? E você ficar meio, tipo, pensando sobre alguma coisa. Que é muito massa, né? E eu tenho essa dificuldade, às vezes eu tenho que me policiar mesmo, assim, de, putz, eu estou sem fazer nada, vamos arranjar um filme para assistir ou ler alguma coisa. E a gente ficar muito tempo sem fazer a parada, né? Esse é outro papo que eu achava mó furado, meditação. É, eu não cheguei nessa ainda não. Já chegou? Meditação? É a coisa mais fácil, velho. Como assim? Meditar é a coisa mais fácil. É ridiculamente fácil. Tu só senta e, tipo, tenta não pensar em nada. E tu vai pensar. É. E aí tu pensa. Mas tu diz assim, estou pensando, mas eu não quero pensar. Volta para a tela branca. E você consegue? Eu uso uma tela branca. Eu uso como se eu estivesse em um quarto branco. Então é tudo branco. E eu fico só. Ah, mas eu não consigo. Pensa, só sente, então. Só sente a planta do seu pé no chão. A respiração. A respiração. Aí você vai sentir a sua bunda no sofá. Você sente essas coisas. Que elas são factuais, né? São palpáveis. Sim. Só esse período. Ah, uma hora. De meia pau. Nunca meditei uma hora. Mas, velho, três minutos. É. Um minuto, velho. Tira um minuto. E já faz uma diferença? Pô, total, né? Porque aí você acalma seu cérebro. Desacelera a respiração. Não sei se você está ligado nos estudos de respiração. Não. Tem vários livros sobre isso, né? Mas é interessante como a respiração controla o seu sistema nervoso. Ou seja, se você começa a respirar... O seu corpo começa a achar que você está nervoso. E começa a ficar nervoso. E mesmo sem ter nenhum motivo. Não tem nenhum motivo. Nossa. Mas a respiração conversa com o sistema neural. E ele... Opa. Se prepara. Está acontecendo alguma coisa, mano. E a mesma coisa acontece quando você está nervoso. E você... Faz isso algumas vezes. O sistema diz... Ah, não. Acho que está tranquilo. Porque a respiração está de boa. O Hubberman Lab. Você deve acompanhar o Andrew Hubberman. Ele estuda isso. Ele estuda respiração. Ele consegue... Ele consegue... Falar exatamente a forma. Ele tem um sisteminha dele lá que é... Duas para fora, uma para dentro. Tem sistema para você estar mais focado. Tem sistema de respiração para você estar mais relaxado. Então... Mano, né? A ciência está fazendo as paradas. E nunca foi tão fácil de ler e de entender as paradas. Então... Ah, bom. Mas eu estou com... Beleza. Tem um cardápio de gente se esforçando para melhorar a sua vida. Mas deixa eu entender. Você quando escreveu... Voltando ao seu livro, Alain. Você escreve o livro. E ele logo de cara... Ele já é sucesso e vende bastante? Ou ele demora um tempo até... Primeiro lançamento já foi seis horas de autógrafo. Depois cinco horas. Eu ia viajando na cidade. Tinha uma lacuna. Tinha um espaço mesmo que... É. Que faltava se ocupar. Acho que o Pretinho impacta para caramba. Muita gente gostava de mim por causa do Pretinho. E aí... Muita gente gostava de mim por causa dos textos que já estavam no jornal. O Facebook naquela época estava bombando. Então formava uma galera. E aí é tanto amor devolvido que a única... Única atitude que eu podia ter é devolver esse amor. Tanto amor, velho. Tantos pais e mães e crianças dizendo... Eu adoro você. Adoro as suas filhas e tal. Estou eu no lançamento de livro em Caxias do Sul. E aí... Pô, faço o lançamento e tal. Uma galera, assim. Feira do livro em Caxias do Sul. Uma chuva fina e frio pra caramba. E aí vem uma fila e tal. E aquela... Pô, autógrafo e tal. Todo mundo reclamando. Reclamando, reclamando. Aquela coisa que a gente estava falando. Reclamando. Pô, que frio, né? Que fila, né? Pô, caramba. Corro e pau e tal. E vem uma menininha cega, velho. Lembro até hoje o nome dela. Isadora. O nome da irmã gêmea dela. Eloísa. A Eloísa enxerga. Aí a Isadora não. Ela vem e me abraça, assim. Porque a Isadora adora as suas filhas. Anitta e Aurora. Como é que você lê meu livro, velho? Você não consegue. Não, eu não consigo ler. Eu não posso ler. Mas a minha irmã gêmea, ela lê pra mim antes de dormir as suas histórias. E ela vira pra mim e fala assim. Mas eu queria que você lesse pra mim, que é isso? Aí eu falei. Beleza, eu vou gravar pra você. Daí gravei o livro todo pra ela, né? Botei de graça na internet pra ela. É se acessar papaipop.com.br barra audiobook. Tá lá a foto da Isadora. Que legal. Eu abraçado com ela, assim. E o livro todo dedicado a Isadora pra ela ouvir a minha voz, né? Lendo o livro pra ela. Então assim, é tanto amor que eu ganho, cara. É tanto amor que eu recebo. Que é a única, a minha única... O meu único caminho é tipo, toma de volta, galera. Toma de volta. Vou fazer o meu melhor. Vou tentar ajudar todas. Todas as crianças são minhas filhas. Todo adulto é meu irmão. Todo idoso é minha mãe, cara. E aí depois desse livro, o que que vem? Vem qual livro? Daí eu escrevi o Papai Pop. Escrevi o Papai Pop 2. Aí eu escrevi o Papai Pop em quadrinhos. Tem dois livros em quadrinhos pra crianças. Foi um artista de pelotas. Ah, é? Bem maneiro. Vou te mandar um. Vou te mandar dois aí. Vou te mandar dois. É legal. Bem legal. Aí a parte de trás tem uma barba. Daí a criançada tira foto com uma barba. Sim, sim. E daí eu escrevi a Escola do Futuro, que é um livro focado em educação. E depois um livro chamado Poder do Eu Te Amo. Que é baseado num... Qual que é o Poder do Eu Te Amo? Você fala sobre o quê? Baseado num vídeo, um texto que eu escrevi. Acho que tem uma força, que é a ideia de externar o que você sente, é isso? É isso. Você acha que as pessoas hoje, elas estão falando mais do que elas sentem ou menos? Acho que mais, né? É. Na batida do otimismo, acho que mais. Mas também pro lado ruim, né? O ódio também, ele aflora às vezes. Talvez, né? Mas o amor é tão poderoso, né? Pra cada ódio aí que a gente vê, porque basicamente o jornal só mostra podreira, né, velho? Só podreira. Pô, mas pra cada podreira tem trilhões de pais e mães dormindo abraçados juntos. Que não viram notícia, né? Não estão no jornal. É. E a gente tem a impressão de que o mal tá dominando. É verdade. Pô, o bem tá aí espalhado aqui nesse condomínio, nesses prédios aí. Em algum lugar tem um pai pegando o filho na creche. Em algum lugar tem uma mãe chorando porque deixou a filha no primeiro dia de creche. A gente não consegue desapegar. Em algum lugar tem duas crianças brincando de mão dada. Em algum lugar tem uma criança e um cachorro brilhando numa grama, entendeu, mano? É lindo demais, velho. É lindo demais. E às vezes a gente cai nessa de que não, tá indo por água abaixo. Acho que não, cara. Acho que tá... Vai por um caminho bonito. Porque eu confio nas minhas filhas. Confio em mim. Confio em você. Os bons são a maioria. A gente confia um no outro. Se a gente trabalhar junto, o futuro é brilhante. E o que mais no livro você fala sobre esse poder aí? O que que não muda? Eu conto uma história que é a seguinte. A minha filha perguntou para uma amiga nossa. A amiga nossa estava lá em casa. Ela perguntou assim, você se acha bonita? A Bete. E a Bete falou, não. Seus filhos te acham bonita? E a Bete falou, não. Acho que eles não me acham bonita. E aí a Anitta, minha filha pequenininha, falou assim, então você tem que falar mais eu te amo para eles. Porque isso muda completamente. Quando você fala eu te amo, as pessoas te acham bonita. Nossa. A Anitta falou isso. E eu, caraca. E aí eu trampando em casa e a Anitta no quarto, às vezes estudando. E ela, pai. Caramba, aconteceu alguma coisa. E ela, te amo, papai. E eu... Cara, que coisa maravilhosa. Quebra, né? Três palavrinhas, irmão. Que ela, pum, ela... E ela virou para o meu sogro. O meu sogro nunca tinha falado. Nem ouvido, eu acho. Meu sogro véio. E ela vira e fala, eu te amo, vovô. O véio começa a chorar, secar as lágrimas, envergonhadaço, assim. Tipo, se levanta, não consegue nem estabelecer uma conversa. E aí ele tenta. Começa a tentar. O meu sogro tentou. A minha esposa me conta, né? Que ele tentou. Eu queria te dizer. Eu... Coisa. Gosto. Gosto muito. Sabe? Não consegue. Não consegue, irmão. E aí, pô, é óbvio, né, cara? Você sabe, né? Que existem essas relações. Mas é tão importante quando você ouve. Tem tanto filho que morreu sem ouvir do pai. E que sentiu falta. Então, pô... Pra deixar bem estar... A pandemia, né? A pandemia. A gente perdeu o familiar sem dizer as coisas que deviam dizer, né? E o eu te amo é como se fosse um contratinho. Que você está dizendo, ó... Eu te amo, velho. Estou junto contigo aqui. A gente está junto. Assinei o contrato. E você? Não, eu também te amo. Então, porra... Estamos em... É contratual agora a nossa relação. Isso fortalece, cara. Eu me lembro de aprender, então, com a minha filha a falar pra minha mãe. Mãe, te amo. E ela... Aquilo fortaleceu a nossa relação. Aprendi a falar pra minha madrinha. E aí, eu notei a diferença. Quando eu comecei a falar, minha madrinha, eu também te amo, meu... Sabe? Você começa a ver... Parece que tinha um muro e esse muro é destruído, né? A força, cara. A força do negócio. Parece que agora... Agora sim. Agora não é uma... Não tem uma parede aqui. Não tem um... Não tem um véu. Agora é pra valer a nossa relação. Então, é muito poderoso, né? Só que ele constrange, né? É. A galera tem medo de falar, porque é constrangedor. Constrangedor falar. Mas, por outro lado, você deve ter recebido muita... E, ao mesmo tempo, libertador. É, mas você deve ter recebido muita mensagem de alguém que falou, caramba, funciona mesmo. Porque parece que é mágico, né? Tenta. Você que está em casa agora, tenta quebrar essa parede pra você ver o quanto coisa boa vai acontecer, né? Eu brinco, né? Pega o WhatsApp, abre ali mãe ou pai, escreve mãe, te amo. Nossa, cara. Se ela responder, filho, o que aconteceu? É que você está falando pouco pra caramba, entendeu, cara? Exatamente, né? Se ela achar estranho e falar alguma coisa acontecer, é porque está falando pouco. Está falando pouco. Uma das histórias mais bonitas, né? Isso é legal. É, né? Faz esse teste, né? Faz o teste. Faz o teste agora. Manda agora pra sua mãe. Ela já veio aqui assistir os programas. Eu vou mandar, velho. Você manda eu te amo pra ela ou não? Não mando, velho. Então, manda agora. Vamos ver o que ela responde. Vamos fazer um teste, cara. Acho que ela vai achar estranho, não vai não? Eu acho que... Não, acho que ela não vai achar estranho porque eu saí ontem da UTI, né? Ah, verdade. Então, ela vai falar... Ah, deve ser porque eu... É, mudou a cabeça dele e tal. Mas manda, manda. Só ver o que ela responde. Fechou. Você estava no UTI ontem, velho? Estava. Infecção urinária, velho. Eita. Mas está bem, está zerado. Não, estou zero. Zero bala. Tomou aquele pirídeo lá, aquele negócio pra fazer xixi laranja? Não, não. Isso eu não tomei. Não? Fiquei tomando antibiótico na veia, anti-inflamatório, analgésico, um monte de remédio lá. Nossa. Mas isso eu não tomei, não. Fiquei só tomando antibiótico, igual o de canudinho. Você mudou, cara? Cara, você está uma pessoa mais afetiva ou está a mesma merda de sempre? Cara, eu mudei. Eu agora tenho... Para pior. É, eu agora tenho trauma de garrafas. Por quê? Porque na UTI você não pode levantar para ir no banheiro. Então te deixam com uma garrafinha no quarto. Uma experiência única, eu diria. Meu Deus, para mijar na garrafinha? Mijar na garrafinha, velho. Entendi. Pior do que isso é sonda, cara. Você não sabe o que é sonda. É, ainda bem que não era com sonda. Sonda ali? É. Mano, é a pior coisa, cara. É, isso ainda bem que não passei por isso. Na hora de tirar a sonda. Eu vou levar para o chão. Que delícia. É, cara. Mas manda, manda. Quero ver a resposta depois. Fechou. Às vezes responde. Eita, bebendo de manhã. O que aconteceu? Quer dinheiro, né? Está sendo de dinheiro. Já está bêbado, né? É. Mas assim, aí por conta desse papo, rola umas histórias. Tipo, teve uma pessoa que me escreveu que a mãe estava no hospital com Alzheimer. Não reconhecia ela há mó tempão. E ela, vou fazer esse salto aí. E chegou na frente da mãe. Mesmo que ela não entenda. Aquilo que ela sempre fazia, de tentar conversar um pouco. Mas ela olhou bem na olho da mãe e falou. Mamãe, eu te amo, mamãe. Eu te amo. E aí veio a consciência. Nossa. A mãe olhou para ela e repetiu. Eu te amo, minha filha. Eu te amo. E aí, choradeira, né? Então, você vê a potência que tem três palavras na irmã. E que a gente, às vezes, fica constrangido. Total. Mas você acha que essas relações estão mais volúveis por causa da internet? Essas coisas. As pessoas estão procurando coisas mais superficiais mesmo? Ou tem um movimento também que você vê paralelo a isso dessa relação? Acho que o cardápio é vasto, né, Vilela? Você pode consumir o que você quiser, cara. Por exemplo, se você quiser hoje fazer um curso de graça. em Yale, você pode estudar com a maior especialista de bem-estar do mundo. Sim. Você pode hoje entrar na internet e fazer um curso em Stanford com a Barbara Oakley, que é Aprender Não Aprender. Ela te explica tudo sobre o seu cérebro, quer virar um ninja de aprendizado, de estudo. Um ninja. Você faz de graça, velho. De graça na internet. Você quer fazer uma introdução à psicologia infantil? Você entende, seu filho. Eu fiz umas masterclass aí de... Negociação. Chris Voss. Dormir com o Matthew Walker. Mano, está tudo disponível, velho. Ah, mas tem que pagar a masterclass? Mano, pega aqueles sete dias lá... Gratuito. Gratuito e debulha. É. Então, assim, é um cardápio. O que é mais fácil? O mais fácil é óbvio, velho. É óbvio você escolher um caminho bem de... Rapidinho, besterol, tiktok, sobe, dancinha, beleza. E aí, eu não sou nenhum cara mais especialista para explicar. Tem vários neurocientistas aí para explicar. Disparo de dopamina. Você fica satisfeito muito fácil. Dopamina existe justamente para você conquistar grandes coisas. Ela existe no seu incentivo de caça, de procurar um lugar melhor para a tribo, para a gente ir para o mundão, fazer coisas gigantes. Você tem um monte de dopamina no videogame, você tem um monte de dopamina na rede social, você tem um monte de dopamina na pornografia. No cardápio, para você escolher a comida que vai te dizer. Exato. E aí, você vai para esse lado. E aí, beleza. Você não vai fazer nada da vida. Vai ter uma vida que a gente sabe que é uma vida ruim. Uma vida que você acha que é boa, mas é uma vida ruim. Uma vida ruim para a sua saúde, uma vida ruim para você, uma vida ruim para o seu emocional, uma vida ruim para quem está ao seu redor. Então, ao seu redor, você não vai conseguir estabelecer relações bem profundas. Mas o lance do propósito que você falou aqui, você não achava que era necessário um propósito. Onde entra o propósito? Como que a pessoa descobre para que ela está aqui? Cara, acho assim, se alguém quer, se alguém está assistindo, não quer, beleza. Ok, uma hora pode acontecer ou pode não acontecer? Pode não acontecer, você vive a vida que você quiser. O Sócrates dizia que uma vida não refletida é uma vida que não valeu a pena. Então, assim, eu acho massa quando a gente olha para dentro e diz assim, cara, como é que eu posso ser mais massa? Como é que eu melhoro? Como é que eu melhoro essas coisas ao meu redor e tal? Que muita gente acha assim, ah, quando eu tiver grana e for promovido, eu vou ser feliz. É justamente o contrário. O cara felizão, tu quer triunfar com o cara. O cara que está benzão, está disposto, ele está dormindo bem, se alimentando bem, tem um bom relacionamento com a esposa. Todo mundo quer promover esse cara na empresa. E aí o cara que está lá com aquele olhar cético e ressentido, ele vai ficar olhando aquele cara. Por que botaram aquele cara lá? É o contrário, as coisas dão certo para quem faz o caminho inverso de tipo, não, eu já vou estar feliz. Então, para quem quer entender propósito, primeiro passo, propósito é o que você faz pelos outros. Você faz pelos outros propósitos. O propósito não é para você? Não é para você. O meu propósito não é uma missão para o meu bem estar. Não, você faz pelos outros, você faz ou pelo mundo, ou por uma pessoa específica, ou por um grupo de pessoas. Sua família, sua cidade. Eu tenho um propósito, que é melhorar a qualidade de vida dos homens. Cara, isso é um propósito. É para os outros, isso é propósito. Isso é propósito de vida. Se vai ser fome na África, inspirar o melhor pai que existe dentro das pessoas, como é o meu. Fazer músicas que toquem o coração da pessoa, escrever livros. Humor. Humor. Entendeu? O meu propósito é melhorar a vida das pessoas através do humor. Aí é você que decide, cara. As suas paixões que vão meio que definir isso. Os japoneses chamam de ikigai. Você já deve ter ouvido falar desse termo, ikigai. O que é? Ikigai, eles chamam... É quando você consegue encontrar algo que paga as contas, primeiro lugar. Acho que é bem importante. Eu penso sempre que o propósito vem lá depois, tá? O propósito é algo que você enxerga de uma forma mais madura. Porque às vezes a gente com 20 anos acha... Não, o meu propósito é tal. Cara, a vida é longa. Você vai mudar várias paixões. Então foca em conseguir pagar as contas e depois disso perceber algo que você é bom. E as pessoas te olham e dizem assim... Pô, o cara é bom nisso, hein? Isso é maravilhoso porque isso faz você amar o que você faz. Quando você é reconhecido, você começa... Pô, eu gosto de fazer isso. Você acha caminhos de ser bem-sucedido e isso te fortalece. Então você paga as contas, você é bom, você ama e o mundo fica melhor por causa disso. Os japoneses se chamam da força motriz de viver. O Ikigai é a força motriz. É aquilo que diz assim, mano, eu tenho essas quatro paradas. O mundo precisa disso que eu faço. Eu sou bom nisso. Eu amo. Eu gosto de fazer isso. Ainda por cima paga as contas, velho. Porra. É o sonho, né? Sonho. Ainda bem que conseguimos chegar nisso. E tem gente que chega com 70 anos. Tem gente que está com 80 fazendo uma nova faculdade, irmão. E tem gente que consegue com 20, né? Tem gente que consegue com 20. Então o jogador de futebol, às vezes com 17 anos, ele está fazendo o que ele gosta, pagando as contas, mudando muita coisa por causa da... Se ele é um cara que imprime virtudes e valores, ele inspira uma nova geração a ser mais respeitosa, gentil, humana, honesta, né? Verdade. Tem gente que bem cedinho já consegue experimentar um pouquinho dessa vida, né? Total. E o cinema, quando vem o filme, como que foi para você ver? Surreal, né? Então. Como é que você ia sentir? Você imaginava isso? Como é que você ia sentir? Que doideira. Tipo, imagina o Seu Giba, qual o nome do seu esposo? Sua mãe é... Minha mãe é Iraídes. A Iraídes e o Seu Giba sendo representado no cinema, irmão. Que doideira. É isso, o filme representa a minha mãe. Tem lá a Elisa Lucinda que faz a minha mãe. Tem lá um cara que representa o meu pai, né? Num encontro com o Lázaro Ramos, que representa ali esse cara que não teve pai e que quer ser um pai bom. Paulo Oliveira no papel da esposa, né? Uma criançada maravilhosa. Uma experiência surreal. Parece que não aconteceu comigo, velho. Parece que eu, tipo assim, eu estou lá, indo na padaria, deixando minhas filhas na escola e tem, em paralelo, uma parada gigantesca lançada em 800 cinemas do Brasil ao mesmo tempo, com ativação no Brasil inteiro e agora estreando na Amazon Prime. Vai estar na Amazon agora? Pô, que legal. Então, pô, cara, como é que eu olho isso, né? Como é que eu olho isso? É surreal. Eu olho isso como uma grande homenagem para minha mãe, te falar bem, é verdade. É mesmo. Porque ela estava lá com o câncer, ficando super mal e tal. Eu só queria que ela visse o lançamento, irmão. Porque é um filme que é uma homenagem para ela, na verdade, saca? A bússola moral do filme é a minha mãe. É aquela personagem que diz assim, velho, você tem que aprender a ser pai. Você não vai abandonar, saca? Faz a parada certa. E eu vendo o filme, choradeira. Minha mãe naquela situação de doença, né? E ela viu? Ela viu. O que ela falou? Choradeira, né? É? Choradeira. Coisa boa, né? Mas você lembra a primeira coisa que ela viu? A galera às vezes chora e diz assim, ô, Piange, desculpa, eu estou chorando. Eu digo, pô, irmão, que isso? Pô, eu pedi desculpa, né? Chorar é a coisa mais linda do mundo, né? Um presente que você dá para os outros e diz, olha só o que eu estou sentindo. É. Foi lindo, irmão, foi lindo. Minha mãe... Que legal. Minha mãe ficou muito agradecido, né? E acho que é um presente que a vida me deu poder dar essa homenagem para ela, uma homenagem gigantesca, né? Um filme, no cinema, velho. No cinema, nós no cinema, velho, ela... Pô, choradeira. Alto astral. Ela falava, não, isso aí não foi assim, ou isso aí é assim, ela comentou alguma coisa? É, filme é filme, né? É, claro. Tem várias coisas que não é, mas a onda dela não foi muito essa, não. Foi mais tipo de gratidão mesmo. De tudo, né? De achar legal. Foi mais de achar incrível, né? Surreal, né, irmão? Surreal, estou lá, eu com minhas filhas, do nada, com Lázaro Ramos e Paulo Oliveira. E daqui para frente, o que você está pensando? Não sei, cara. Todo mundo sempre pergunta essa parada, né? Pergunta do final da entrevista. E agora, nos novos projetos? Cara, eu realmente não sei, como eu te disse... Tem algum livro que você está escrevendo? Alguma coisa que está preparando? Eu escrevo bastante, entendeu? Eu leio bastante, estudo bastante. Tem vários assuntos que me interessam. Então, acho que vai sair mais coisa por aí. Hoje, o que eu fiz depois de lançar o Papai é Pop é a Escola do Futuro. Então, um livro focado em como a nossa educação está absurdamente defasada na questão do desenvolvimento infantil. É muito triste que a gente tenha as melhores escolas do mundo trabalhando natureza e no Brasil a gente ainda está discutindo sala de informática, velho. Entendeu? A gente ainda está colocando os caras para ficar sentado duas horas ouvindo um professor falar sobre geografia. E decorar umas paradas. É absurdo, cara. É absurdo. Por quê? Porque a gente tem a chance de aprender com a maior tecnologia, a melhor tecnologia na sala de aula, que se chama professor. E é muito mais barato investir em professor do que investir em tecnologia, cara. Não vai ser os tablets, nem a lousa inteligente, touch screen, que vai mudar a educação brasileira. É o professor estar qualificado e inspirado para inspirar. Todo mundo lembra daquele professor apaixonado pela matéria. Vai lembrar para o resto da vida. Eu vou te contar uma história. Minha irmã é pedagoga, é professora de educação infantil. Ela fez pedagogia. Perguntei para ela, como é que é a aula sobre dar aula? Ela disse, como assim? Eu falei, não, espera aí. Você é uma profissional que dá aula. Você fez uma faculdade. Na faculdade você deveria aprender a dar aula. Ela, não. A gente não tem a aula sobre dar aula. Ué? A gente passa quatro anos lendo xerox, teoria e tal. E a primeira aula que você dá para a criança é quando você chega na sala de aula. E se vira. Se vira. Imagina a gente fazer aula em faculdade de medicina. É. Você lê aqui as paradas e agora pode atender. Tem um corpo lá agora. Cirurgia. Abre lá. Chegou o pai do cara aqui que está com o coração. Aí você abre lá. Vai lá, mano. Já leu quatro anos lendo xerox? Manda ver. Não tem como, velho. Não tem como. Não tem uma aula nas universidades de pedagogia que é como dar aula. Uma aula brilhante. É isso que você faz. Então você pode dar aula sobre qualquer coisa. Na pedagogia a galera tinha que aprender tipo, tem que falar sobre jujuba. Pô, eu estudo jujuba e aprendo a dar aula. Como é uma aula incrível. É assim, assim, assado. Como lidar com uma pessoa que não está prestando atenção. Assim, assim, assado. Como lidar com um aluno problema. Assim, assim, assado. Neurociência infantil. Neurociência de cada uma das idades. Aprendizado. Memória. Como funciona a memória. Como fazer um teste moderno de avaliação, de retenção de conteúdo. Não tem nada disso, velho. O que tem são uma série de qualificações pós-universidade. Aí tem um cursinho disso aqui, um cursinho disso ali. Ficam uns penduricalho. Alguns professores fazem, outros não fazem. Alguns professores apaixonados dão um show na sala de aula. Transformam a vida de um monte de aluno. Mas como tem muito trampo, velho. Corrigir prova, preparar aula. Para fazer uma aula inspiradora, ele precisa se dedicar. Ele não consegue compartilhar todo esse conhecimento com o cara que dá aula do lado. Na sala do lado dele. Ele não consegue conversar e passar toda essa vibração. O que acontece? Uma profissão solitária. Alguns poucos professores que acertam não conseguem passar adiante. E a gente continua com essas escolas padronizadas, industrializadoras. Que são medíocres. Que avaliam meramente uma memória curta das crianças. Porque rapidamente elas esquecem. Que não tem aprendizado de fato. Que não tem prática. A gente tem pesquisas de 1.500 alunos perguntando. Como seria a escola ideal? E eles diziam. Uma escola que me conecta com a comunidade. Olha que louco. Os alunos querendo sair da escola. Eu quero aprender aqui no bairro. E uma escola que me ensina por projeto. Eu coloco a mão na massa. Quero aprender fazendo. Vamos aprender matemática fazendo. Vamos aprender. E aí eu vou para a Amazônia. E vou lá conhecer as escolas das populações ribeirinhas. E aí? E mano, está lá a professora com um monte de apostila. Tentando colocar aqueles jovens num negócio que é um forno. Aquela escola assim. E tipo, quadro negro ensinando. E eu... Biologia está no rio. Geografia, biologia. Tudo aqui ao seu redor. Tem a galera construindo uma casa ali do lado. A casa para a comunidade. E a quantidade de aprendizado de matemática, de física. Muita coisa para aprender no mundo. E ali é uma sala de aula que é a mais rica do planeta. A Amazônia. E aí você diz, cara, faltou qualificar esse professor. Faltou a melhor tecnologia de todas. O professor, ele tem essas ferramentas que não são ferramentas tecnológicas. São ferramentas humanas. Total. Total. E eu vejo isso na minha geração mesmo. Cara, eu não lembro de nada das paradas. Eu não lembro. Quer dizer, eu lembro. Lembro a Ante até Após com Contra. Desde entre para perpírito. Sem sob, sob traz. Caraca, você sabe mesmo. É porque minha mãe era professora de português. Então, essas coisas de português eu lembro até hoje. Fala para ela que eu, escritor, bestseller, tenho problema com o porquê até hoje. Sério? É, com acento separado. Nossa, minha mãe bateu tanto que eu sei até hoje. Ou substitui por motivo? Não. Não sei. Começa de frase, final como interrogação, mano. O porquê separado sem ser pergunta é o mais difícil, né? Não é? Quando colocar, exatamente. Então, pô, você chega na GPT-3, num chat GPT, e diz, escreve um texto aí para mim. Tem isso ainda, né? Ele escreve para você. Ah, qual a capital da Alemanha? Está no Google. Para que você decora? Decora, aplica, decora, aplica. Você está ensinando crianças a ser robô. Enquanto isso, os robôs estão aprendendo a ser humanos. Está entendendo o processo que está acontecendo? Vai chegar um ponto que não tem que lá provar que você não é robô, você tem que clicar no negócio. Prove que você não é um humano, né? O robô clicando lá. Os robôs estão ficando muito humanos, né? E a gente está vendo no robô, cara. Mano, cara, eu estava mostrando para o Douglas um bedtime.ai. O que é? Você escreve assim, escreva uma história sobre o Noah, que é um garoto que adora nave espacial e ele explora o espaço junto do seu pai, Rogério. Vem lá, aí você lê para a criança. Lê para a criança, vem com foto já. E faz sentido o texto, bom? Incrível. Nossa, que assustador, cara. Não gostou, aperta o botão, reescreve. Um trilhão de histórias para você contar todo dia de noite para o seu filho, com o nome do seu filho. Ele está na história. Se você sobe uma foto dele no Dawee, o Dawee ilustra o livro todo com a cara do seu filho. Se você transforma isso em um PDF e joga na Amazon, você vende o livro. Você pode vender um trilhão de livros. Que a AI fez tudo. Ou seja, a gente estava ensinando as crianças tudo a fazer igual. Você olha os aplicativos, são todos os aplicativos iguais. Você olha os sites, é tudo o site igual. Você ainda usa, tá vendo ela? Mas os programas de podcast, tudo igual. Tudo igual. É uma mesa, uma cortina, uma televisão. Aí você pega os... Repetição de... Tem os livros sobre, sei lá, tipo cinco passos para o sucesso, oito passos para ser bilionário. Ou seja, seres humanos, robôs, robóticos. Vamos fazer o padrãozinho, tá bombando, tá rolando. Se isso vende... Música. Os robôs do outro lado estão vindo e dizendo, ah não, peraí, acho que a gente faz melhor. Acho que a gente faz melhor. Vocês estão tudo robôzinho aí, fazendo tudo um padrão. A gente já aprendeu o padrão e a gente consegue elaborar um pouquinho melhor. Quebrar esse padrão. Então... Então isso é assustador e ao mesmo tempo, para as novas gerações, é uma coisa que elas podem viajar muito. Muito. Tipo, o mais fácil, o tradicional, o padrão... Cara, tem uma máquina que pode fazer. Faz diferente, né? É isso que eu acho que vai sobrar para a gente. Não é? Vai sobrar e vai, acho que, ser muito valioso, o cara que trabalhou essas coisas. Criatividade, comunicação, autoconhecimento, colaboração, Juntar coisas... Consciência coletiva, é. Juntar coisas que, a princípio, não parecem... Fazer o contrário. É. Porque a máquina vai olhar, por exemplo, o histórico do Red Hot Chili Peppers. Sei. E vai dizer assim, eu consigo, então, compor um disco do Red Hot Chili Peppers. Exato. Baseado em tudo o que ele fez. E mais, eu consigo... Mas o Red Hot consegue fazer um disco totalmente diferente do que ele já fez, porque... É isso que eu acho que vai acontecer. É. Eu acho que vai acontecer esse fenômeno na arte, primeiro, e depois nas empresas. Na arte vai acontecer um fenômeno de inversão. O U2 vai vir com um disco de heavy metal. Exato. Tipo assim, cara, a máquina já entendeu como é a guitarrinha do Dead. Exato. A gente é humano. A gente vai fazer uma parada muito foda. Então, você vai começar a ver, acho que você vai ver na moda, na arte, umas inversões violentas. A gente vai ver o punk reaparecendo em vários processos artísticos e criativos, porque é a prova que aquilo foi feito por um humano, e não por uma máquina que só aprendeu como aquilo é feito. Isso já acontece, tá? A décima sinfonia de Beethoven já foi composta por uma inteligência artificial. É mesmo? Leu a obra de Beethoven, a nona sinfonia, até a nona sinfonia, Beethoven deixou o início da décima escrito, essa inteligência artificial estudou e compôs a décima. Mostraram para alguns críticos e disseram, caraca, parece o cara mesmo. Parece o cara. Mas o que falta aí? Falta a surpresa. Falta o diferente. Falta, olha só, agora rolou um negócio na minha vida pessoal, que é tristeza. Erson Ford morre, pegam todo o arquivo dele, a voz dele e a forma dele interpretar, e colocam um novo filme, uma inteligência artificial, gerando isso. Tranquilo. Isso é totalmente tranquilo de fazer. Mas não é a mesma coisa que o Erson Ford pegar um filme e falar, quer saber? Eu vou imprimir uma coisa aqui, lá do fundo meu, que não transpareceu no outro filme. A máquina não é capaz de prever um negócio desse. O Erson Ford tem aquela história clássica no Indiana Jones, que ele estava gripadaço, e tinha que fazer uma cena de luta, e ele só pega o revólver e pum, mata o cara. O cara começa com espada, não sei o que. E ele chega, ah, que saco. Ele pega... Quando que o robô vai pensar nisso? O robô não fica doente. É maravilhoso. E é humano. É. Mesma coisa no Blade Runner, não sei se você sabe. A melhor frase, o melhor discurso, não tinha no roteiro original. Brinca, irmão. Aquela cena final. É aquela cena que o cara está... Na chuva? Na chuva. E o cara está cansado, ele tem o Decker lá, o Erson Ford está lá, ele pode matar o cara, e ele se liga que está chovendo, e as lágrimas dele estão misturando com a chuva, e tudo aquilo que ele viveu, tudo que ele aprendeu, vai se perder com águas, com lágrimas na chuva. E aquilo não estava no roteiro. Eles gravaram, 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 e ele falou para o Ridley Scott, posso fazer mais uma cena que eu tive uma ideia? O Rutger Howard, né? Aí ele fez essa cena, e aí os caras falaram, caralho, por quê? Porque o ator estava vivendo o personagem, ele entendeu toda a história, e ele falou, cara, eu posso acrescentar uma coisa que o roteirista não viu, que o diretor não viu. É isso. E aí o cara falou, é. O humanos tem sentimento, e a máquina não sabe como é ter um filho. Eu botei no chat, você botei. Exatamente. Eu botei, escreva um texto sobre filho. E aí? Filhos são muito importantes para a vida, a vida é continuada. Repetindo jargões. Entendeu? Conte uma história profunda, como se fosse, né? A história com o filho é muito bonita, tipo o cara. Só quem tem filho pode falar, cara, meu filho ontem me fez uma pergunta absurda. E aí você fala a pergunta, o computador não vai prever uma pergunta, porque a cabeça na criança, é o que você falou, eu quero ser um unicórnio, entendeu? O negócio que você falou, eu quero ser um astronauta, eu quero ser um jogador de futebol. Agora, unicórnio é difícil. É por isso que eu acho, cara. É mais fácil, você pega essas tecnologias, faz, dá para fazer, dá para ganhar um monte de dinheiro nisso. Mas investe na onda humana, cara. Investe na parada da criatividade, de fazer o oposto, de fazer o errado, de dizer, eu existo para o mundo. A Torre Eiffel era considerada feia em Paris, cara. Era para ser desmontada. Guggenheim era considerado feio em Nova York, cara. O Museu de Bilbao, a população queria implodir o Museu de Bilbao, que hoje é o museu mais visitado da Espanha, irmão. É umas chapas, já vi o foto. É o Frank Gehry, é o cara que fez a... Os caras acharam horrível aquilo. A Filarmônica de Los Angeles, mano, é uma coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. E o cara faz, e a população, isso é uma coisa mais... É diferente, é chocante. Em Curitiba tem um olho, o Museu Oscar Niemeyer, é um olho gigante. velho. Que você olha e diz, cara, que massa que um ser humano disse, vou fazer uma coisa doida aqui. Porque é isso que ele definiu humanos. Os caras vieram na pirâmide, você constrói e falou, que merda, pô, uma passagem bonita, um negócio triangular no meio aí. É, mano. Mas é isso, eu acho que assim, o sistema educacional nos levou... Tem coisas que ficam e tem coisas que são temporárias, né? É. A gente trabalha com o que fica, com o que fica. O sistema educacional nos levou a achar que o humano é um replicador, é um repetidor, ele tem valor em simplesmente decorar e aplicar. Cara, a escola tinha que ensinar a pensar, porque as soluções já apresentadas na apostila, a gente já sabe, velho. As crianças tinham que estar pensando novas soluções para esses problemas que a apostila oferece. E hoje a gente pode consultar tudo o que já foi feito, né? Entendeu? Para cada problema que a gente tem. Entendeu? Então esse sistema educacional nos ensina, tipo, só a repetir, repetir, a gente acha que é um caminho seguro, mas é um caminho absolutamente inseguro. É. É o caminho mais inseguro profissionalmente. É por isso que gera ansiedade, depressão e tristeza, porque você tem um caminho seguro e de repente você descobre em algum momento da vida, como todo um vai descobrir que fala, cara, não é seguro coisa nenhuma. Não é seguro. Eu não tenho nenhuma garantia de sucesso. Mas eu vou dizer, tem um caminho seguro. Qual? Que é o caminho que olha para dentro, que é o caminho que diz quais são as minhas forças, o que eu amo fazer, qual é a minha paixão, como que eu posso ganhar dinheiro com a minha paixão. Ou seja, entendo o mercado, mas também entendo o que eu quero fazer o resto da vida. Tem método para isso. Você entra num site chamado viacharacter.org, é um site desenvolvido por cientistas. Martin Seligman, desde os anos 90, com um borde de cientistas de várias universidades, tentam entender as forças primordiais das pessoas. Se você consegue aplicar as três principais, você faz o teste, tem as três primeiras, você aplica isso no trabalho, aumenta a sua motivação, aumenta o seu engajamento com o trabalho. De novo, teste científico, sendo testado o tempo todo. Então existem métodos para você olhar para dentro, descobrir suas forças, aplicar essas forças, e claro, estudar o mercado para conseguir ganhar dinheiro com isso. Mas esse sim é o caminho seguro. Tem um educador que eu gosto que chama Alexander Sanderlinil, ele escreveu um livro, cara, que é explodidor de cabeça. Todo mundo que gosta de educação e que tem filho, leia um livro chamado Summer Hill, Liberdade Sem Medo. Tem em português? Tem em português. Vou ler... Em Cebos, você encontra. Olha o cara revolucionário, 1921, ele abre uma escola que é a escola democrática, uma escola onde a criança que tem voto igual um diretor, igual um dono, igual um professor. Criança tem voto igual, mesmo voto. Ao redor de Londres, tem criança que chega na escola e diz, eu não quero ir para a aula. Ele diz, beleza, você é livre? Você é livre, vai fazer o que você quiser. Tem criança que chega tão carregada de outra escola, tanto a pressão para estudar, que fica seis meses sem estudar em Summer Hill. brincando com os coelhos, com os galhos, subindo em árvores, se machucando, se reconectando com ele mesmo, com a natureza. Depois de seis meses, ele começa a olhar lá, a galera entrando na aula de matemática. O que você aprende nessas paradas aí? Você quer entrar? Vou ver só qual é. Vou ver qual é. E o professor é empolgadaço, ele ensina matemática de uma forma legal, e geografia, e história. E os alunos estudam porque querem. E eu falo isso e as pessoas desacreditam. Mano, a única forma de disciplinar uma criança é tornando ela um discípulo. O Noah já quer ser seu discípulo, ele já segue você, tudo o que você faz. Com certeza. Um professor tem que ser inspirador ao ponto da criança querer. Qual o papel do professor? Inspirar a criança a querer aprender, velho. É só isso, velho. Ela querendo aprender, ninguém segura essa criança. Então, ele criou uma escola democrática que as crianças... 1921. Nossa, cara. Vai fazer 100 anos a escola. Ele escreveu nos anos 60 esse livro, Liberdade Sem Medo. Depois escreveu Liberdade Sem Excesso. Claro, fez um monte de ponderações no processo. Mas ele tem uma frase que eu adoro. Aqui em Summer Hill, nós formamos empresários e taxistas. Formamos CEOs e padeiros. Formamos milionários e faxineiros. Mas nunca formamos uma criança infeliz. Cara, isso é muito poderoso, né, cara? É muito poderoso. É isso que eu acredito. Paquito, perguntas aí. Vamos aí. Também respondeu? Ainda não. Olha só, hein. Deve estar em reunião. Mas vamos lá. O professor Lobão, ele mandou uma aqui pra gente que ele falou o seguinte. Piangers, você está lançando algum livro novo? E aí ele falou que você podia falar sobre o livro Escola do Futuro. E ele falou que o livro é antes da pandemia, mas foi muito profético sobre o uso das tecnologias. Falou um pouco aqui? A gente testou... O professor Gustavo Borber escreve comigo esse livro. É um cara genial. o cara tem pós-doc no mundo todo e é um cara que é especialista em design estratégico e ele leva o pensamento do design pra dentro da sala de aula, testa uma série de tecnologias e faz enquetes e pergunta pros alunos. E de novo, nas enquetes, isso é uma grande revelação do livro, a tecnologia mais admirada pelos alunos é o professor. Aí já explodiu nossa cabeça porque a gente pensou, cara, achamos que eram óculos de realidade mista, aplicação de salas de aula modulares e cara, nada disso. O professor, o professor que conecta, o professor que inspira é a tecnologia mais importante. Mas assim, a gente não previa que a tecnologia tenha aquela importância durante a pandemia. 2020 e 2021, as crianças basicamente aprenderam por computador e a gente vai colher um déficit de aprendizado nesses dois anos por algumas gerações, cara. A gente vai colher um déficit social em primeiro lugar. A gente está vendo hoje em dia crianças que estão voltando a se encostar. O professor de jiu-jitsu estava me explicando que ele estava explicando para as crianças que podem encostar, que podem pegar, que podem derrubar. Algumas crianças estavam muito impactadas por esses processos que antes eram comuns, mas que essas crianças que passaram pela pandemia não estavam conseguindo lidar com essa descoberta. Então assim, a gente acha que vai ter um problemaço nessa relação de aprendizado, que a escola poderia e está muito bem posicionada para fazer esse caminho inverso. Do tipo assim, cara, beleza. Entendemos que esse ferramental tecnológico ele é mais ruído do que de fato aprendizado. Então é muito ruído no Zoom, é muito difícil aprender com essas plataformas tecnológicas. a escola pode ser esse lugar da cura, eu acho. Da cura através da arte, guitarra, bateria, cantar, barulho, bagunça, poesia, escrita, desenho. Todas essas são expressões humanas que a gente usa para comunicação. Então voltar a se comunicar através da arte. Voltar a se comunicar e colaborar através do esporte. Usar a escola como ponto de contato da comunidade, quebrar os muros da escola e levar. Vamos ajudar lá a padaria do seu Zezinho. Vamos conhecer aqui essa comunidade carente que mora aqui do lado. Vamos para esse lado aqui. Isso aqui é uma igreja. Vamos entrar nessa igreja. Vamos conhecer essa religião. A escola como um hub da comunidade. São todas as atitudes, todas as propostas que são... É difícil ter uma escola porque o pai questiona, o professor questiona, os alunos questionam. Então a transformação educacional passa, eu acredito, pelas universidades de pedagogia. Quando a gente tiver uma universidade romântica que diz assim, a nossa vai ser o melhor curso de pedagogia do Brasil. Daqui vai sair os melhores professores do Brasil. Daqui desses quatro anos o cara vai sair ninja em entender a criança, entender aprendizado, dar uma aula inspiradora e multiplicar conhecimento. Quando a gente tiver isso, eu acho que muda as coisas. Porque escola por escola não tem efetividade. É. É uma coisa muito localizada. Manda, Paqueto. Ele tinha perguntado também se tem mais um livro vindo, se está escrevendo alguma coisa. Então, cara, eu escrevi um livro durante a pandemia que é um livro em parceria com grandes autores ao redor do mundo. É um projeto que chama Cartas para o Jovem. E a edição americana vem com Paul McCartney, Ozzy Osbourne, com, sei lá, várias pessoas, Jamie Oliver, sei lá, vários caras legais, assim. E aí na edição brasileira tem um texto meu, um texto do João Barone. Ó. Que não sou eu. Do Paralamas. É o cara que copiou o meu nome. Do Paralamas. Então, esse seria, assim, a publicação mais recente que eu tenho. Tá. Manda, Paqueto. Ó, perguntaram aqui também como você se sente sendo apontado pela WGSN como símbolo da sensibilidade que inspira o homem moderno. Olha só. Que massa, né? Cara, nesse ponto eu acho o seguinte, não sei se você visualiza isso também, mas não sei, pra mim é meio que um passo a passo. O Noah chega muito puro. Sim, total. Muito massa. Muito honesto. Muito gentil. Ele chega muito muito dócil. E aí a gente vai falando pra esse menino, pras meninas a gente não fala isso, a gente fala outras coisas, mas pros meninos a gente diz não doeu. Que é uma violência. Se ele tá lá com o tênis, a gente nem viu que tinha uma pedra desse tamanho dentro do tênis e ele, pai, tá doendo. Não tá doendo nada. Você me botei esse tênis em você, para de chorar. É uma violência, entendeu, irmão? É uma violência. A gente diz pra esse menino que ele não pode chorar, que não doeu. Aprende a ser homem. Aprende a ser homem, irmão. Você já nasceu homem, tá ligado? A gente já nasceu homem, biologicamente você já é. Aprende a ser homem. Aprende a ser gente, a gente fala. Então são uma série de violências verbais que vai meio que embrutecendo o homem. Esse cara, então, ele entende que ele não pode dizer eu te amo, pode chorar. Essas paradas, velho. A gente viveu. Eu vivi isso. Eu vivi isso, claro. Me lembro de eu falar, eu tava com uma namorada, eu gostava dela pra caramba, Thaís. Eu tava no telefone, na frente de uma balada, eu falei, ô Thaís, tô entrando na balada aqui, mas fica tranquilo, tá, te amo. E meus amigos, olha lá, olha o tio. Pô, mano. Ali eu já aprendi que não. Então não pode. Beleza. Então não pode, sacou, ter cabelo comprido, então não pode botar uma camisa rosa, então não pode, sabe, abraçar um brother. Então não pode várias paradas. E o que a galera tá nos dizendo? Que a masculinidade é algo difícil de conquistar e fácil de perder. E quem eram os ícones de masculinidade? Quero ser o Rambo. Mano, o Rambo é um cara traumatizado pela guerra, ele mata geral, ele metralha os brothers no final, traíram ele. Então tipo assim, ah, eu quero ser o Chuck Norris, eu quero ser o 007. Você tá ligado, né, que nenhum homem nunca conseguiu ser o 007, né? Alguns aí, né, sei lá, instagramers, aí acho que tem até um, e desperta nas pessoas essa vontade. mas é algo inalcançável, ou seja, a masculinidade como algo, eu só sou homem se alcançar isso e a gente nunca alcança. E o que acontece? A gente morre 10 anos antes das mulheres e a gente faz menos terapia e a gente é a maioria do sistema penitenciário, carcerário, a gente é a maioria dos moradores de rua, a gente vive uma vida mais doente e mais curta do que as mulheres. A gente é a maioria das violências de trânsito, a gente é a maioria dos suicídios. Suicídio também? Aquarela, a gente se mata quatro vezes mais do que as mulheres, velho. Não sabia disso. Quatro vezes mais, irmão. Tem umas pesquisas mostrando que se a gente conseguir melhorar a qualidade de vida do homem, a gente, assim, só fazer um homem, a média dos homens, desculpa, só fazer os homens viverem o mesmo que as mulheres. Tá. Em média, seria o impacto na saúde do mundo como se a gente curasse o câncer. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que morrem pelo câncer representa esse gap. Ah, entendi. de dez anos a menos nos homens. Ou seja, pra mim, esse é o grande trampo. A gente conseguir ter uma vida mais massa, equilibrada, menos ressentida, menos culpada, menos envergonhada, porque a gente tem vergonha de algumas coisas e a gente sobrepõe uma grandiosidade a essa vergonha. A gente, é aquele... Meu jeitão. Isso. Ah, e aí, pô, eu não vou mergulhar na piscina sem camisa que eu tô meio gordo. E a gente tem uma série de vergonhas porque foram nos embrutecendo e dizer não é homem, não é homem, não é homem, novidade. Ninguém é, então. Se você chama isso de ser homem, ninguém nunca conseguiu. Eu tenho medo de matar a barata, mas não posso falar pra minha mulher. Nem o Stallone conseguiu, irmão. Minha mulher, foi difícil ela se sacar que eu não matava as baratas porque ela falou tem uma barata, ela resolve. Eu resolvia conversando com a barata. E por acaso, ela iria embora e minha mulher acreditava que eu tinha matado a barata e jogado ela no lixo. Mas simplesmente aquela barata olhou a minha cara de desespero e falou tá, brother, eu vou embora daqui pra você ter uma paz com essa mulher. Era mentira, velho. Era mentira. Quando ela viu que uma barata voltou ela falou você não tinha matado? Eu falei é outra. É outra, é irmã daquela. Você não tá vendo? Olha o jeito dela andar é totalmente diferente. Caraca, mas é isso. Porque a gente tem obrigação de matar a barata, cara. Putz, é uma obrigação meio embrutecida, embrutecedora, entendeu? Porque aí vão nos dizendo homem não leva desaforo pra casa e homem sai no braço e o cara falou assim na sua mulher você vai deixar. Vai deixar, é. E cara, na boa, irmão, a gente acaba nos matando, tá? Matando os outros homens. E matando as pessoas que a gente ama. Porque colocam tanto isso na nossa cabeça que a gente às vezes agride a nossa mulher e a nossa mulher nem tá nos traindo. Mas a gente entra numa de porque você chegou nessa hora essa agressividade é porque tanto falar desde pequeno tem que ser homem, tem que ter pegada, tem que ser forte, tem que pegar a força, não pode chorar. Cara, é impossível. O que a gente faz? Mecanismo de defesa. Não consegui. Não sou homem, então. Um recado pra você, você já é homem. Você já nasceu. Biologicamente você é homem, irmão. Calma. Você já conquistou uma masculinidade, você não tem que provar pra ninguém. Você não precisa provar pra ninguém. Então essa capacidade do homem também cuidar pode acontecer através de um filho. Essa sensibilidade ela pode aparecer. Na pandemia aconteceu muito isso. Minha mulher ela voltou a trabalhar muito rápido porque era modelo então era só ela o fotógrafo e o cabeleireiro e eu fiquei muito tempo e foi a melhor fase da minha vida porque meus shows caíram e eu fiquei totalmente só cuidando do meu filho. Não é a coisa mais linda? Pô, e aí eu vi o trabalho que dava e trocar a fralda e tava na fase dele começar a desfraudar e foi demais. E não te sensibilizou? Claro. Não te fez chorar mais? Não criou um vínculo? Não foi bom pra criança? Bom pra você? Bom pra sua esposa que pode profissionalmente voar. Lá na minha empresa o Douglas teve filho no ano passado e eu dei assim, a gente decidiu ter um ano de licença paternidade remunerada pra ele. Eu falei isso pra ele. Eu falei, velho vai curtir. Quando eu abro uma empresa é um mundo que eu mando. Se eu mando nesse mundo vai ser como eu acho que tem que ser o mundo. Um ano de licença remunerada. e ele tá lá com o Miguelzinho e o Miguelzinho crescendo saudável e a esposa do Douglas então tem a chance de profissionalmente se desenvolver e o Douglas se desenvolver nessa sensibilidade nessa humanidade nessa cura de trauma irmão essa cura de trauma é importantíssimo e aí volta com um triplo de gás de autoconsciência de contribuição pra empresa então assim existe uma possibilidade da gente oferecer pra homens eu tô falando direto pra homens uma vida mais massa uma vida mais massa em que você não cai nessa ladainha que estão te enganando de tentar provar as coisas que é uma vida mais equilibrada mais honrada mais virtuosa com mais moderação sabedoria justiça com mais amor com mais com um ser mais bem resolvido tá ligado o cara que é bem resolvido você percebe que ele tá bem tá ligado que ele tá massa aí o Vilela fala sobe aqui no palco então e o cara beleza ele sobe ele não tem aqueles traumas de novo não vão rir de mim sabe ele curou esses traumas nesse processo dá pra ver que o cara ele é livre e a mulher sente isso o relacionamento sente isso a criança sente isso e criar esse ninho de harmonia amor é o nosso papel é o nosso papel se você ama a família se você acha que dá pra mudar o mundo é através da família uma família bem estruturada e se você ama a família a gente tem que cuidar bem desse cara a gente tem que acolher esse homem e dizer assim mano vamos viver uma vida massa vamos viver uma vida mais legal mais saudável mais harmônica mais equilibrada isso não tira de você masculinidade pelo contrário te faz mais forte é a sua força a gente tem um amigo lutador de UFC o Vitor Miranda ele vai lá com o capacetezinho rosa nele na filinha com um gigantão levando a filha na creche de bike entendeu mano ah bom você é menos homem você cuida da sua filha fala isso pro Vitor fala isso na cara dele irmão você é mais homem você é mais forte tá entendendo porque você não tá nesse lado sombrio ressentido tentando provar a sua masculinidade através das coisas que você tem através da posição na empresa que você tem através sabe você não tá querendo esse reizinho esse príncipezinho ressentido saca esse cara que mata covardemente esse guerreiro que anda armado e mata alguém que tá sem arma covarde então é difícil porque a gente não fala muito disso é difícil porque ninguém discute isso é difícil porque o homem tá desamparado nessa sociedade que ele é pressionado pra ser bonito forte cheio de dinheiro pegar geral não pode ficar é foda pra esse cara é muita pressão nas costas desse cara muitas mulheres não percebem essa solidão não percebem essa pressão essa pressão que o cara passa muitas mulheres não conseguem ver isso então acho que é importante a gente falar sobre isso falar com esse cara entre a gente você tem pra me contribuir com sua sensibilidade eu talvez possa a gente conversando achar caminhos pra ser mais tranquilo mais equilibrado mais harmônico e aí sim cara eu acho que me orgulho assim quando alguém diz você é um símbolo de sensibilidade masculina eu quero ser isso aí mesmo claro muito legal fala Paquito ó a Ana perguntou aqui se pais tem filhos favoritos ou se é mentira e agora e agora acho que tem tá é acho que tem eu sinto que a minha mãe me ama mais minha irmã sente também minha irmã diz tu é o preferido né eu digo minha irmã fala a mesma coisa que eu sou o preferido da minha mãe mas porque minha mãe fala não ele nasceu com o pé torto teve toda essa preocupação aí tentou então a gente sabe que tem efeitos aí né cara tem efeitos no desamor tem efeito sabe a pessoa que se sente meio tem um efeito menos amada tem uma carência na pessoa que sofre o desamor mas eu me sinto muito fortalecido por esse amor assim por essa preferência agora assim nas minhas filhas eu tenho duas meninas confesso que às vezes eu amo mais uma e às vezes eu amo mais outra às vezes tá difícil ali uma né chata pra caramba ao mesmo tempo eu penso eu faço essa reflexão um filho que te demanda mais você tem que se esforçar porque ele é um filho mais difícil você ama mais ou menos do que o outro filho que é facinho é mais né você poderia simplesmente deixar não é talvez o filho não perceba ele só se perceba como um estorvo como alguém difícil mas você tá lá velho você tá tentando tá me enchendo o saco meu pai isso é amor isso é amor e do outro lado tem uma pessoa que é perfeita ela pisca e os olhinhos né brilham e o pai mano que massa e tal aí ele ama mais essa daqui talvez não entende também é amor as duas coisas é amor acho que é um esforço pra gente entender como fazer o nosso filho saber que a gente ama ele talvez você veja as suas imperfeições no filho e você não quer que ele repita seus erros e você acaba sendo mais chato já ouvi isso um pai me falou isso eu tenho três filhos o filho que é mais parecido comigo que faz as mesmas coisas que eu fazia moleque é o que eu mais brigo exato porque eu tô brigando comigo mesmo minha filha me falou isso uma vez eu briguei com ela ela falou pai você já notou que quando você briga comigo na verdade você briga com você mesmo quando você tinha a minha idade ela falou essas palavras cara ela teve essa pá na minha cara ela chegou à conclusão total e é importante a gente entender que na verdade o trauma é nosso não é do Felipe ele não tem culpa nenhuma é super difícil fazer esse processo esses dias me perguntaram assim qual a dica que você dá pra quem não sabe nem trocar uma fralda aí cara trocar a fralda é a parte mais fácil tipo a prática ali a parte mais fácil botar pra dormir dar banho os caras ficam apavorados sabe o que é o difícil quando começa a aparecer os seus traumas e você começa a explodir porque você não se sente valorizado e você não se sentir valorizado lá atrás pela sua mãe e pelo seu pai quando você começa a ficar com raiva ou com medo ou com nojo ou com tristeza alguns gatilhos começam a aparecer na sua vida que já apareciam lá atrás quando você começa a responder de forma imatura e começa a perceber caraca eu preciso olhar pra dentro pra eu ser um pai bom eu tenho que ser um bom marido pra eu ser um bom marido eu preciso ser um bom homem pra eu ser um bom homem eu preciso me olhar e esses são processos muito mais trabalhosos do que trocar fralda e muito mais corajosos porque alguns homens não querem fazer esse caminho porque dizem assim ah não caminho sensível você é macho quando você faz isso aí o cara é macho quando olha pra dentro ele diz assim não vou ver aqui o que que tá rolando aqui dentro porque que eu tô respondendo dessa forma concordo fala pra Kitor ó é cadê calma aí rapidinho o aqui ó o Rogério o Rogério também não foi você deixando claro é ele falou que você entrevistou é porque vai que ele acha que é uma pergunta forjada aí foi outro Rogério imagina eu imaginar que é uma pergunta forjada é imagina mano pô você acha que eu não confio aqui na ideonidade ideonidade desse programa idoneidade 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 eu sou escritor você já parou pra pensar nisso eu sou escritor bestseller o cara não sabe falar idoneidade desse programa né tenho certeza absoluta que é tudo confiável até porque eu sou o Vilela não sou o Rogério é verdade eu sou o Vilela só minha mãe me chama de Rogério e eu noto que você fala o nome rápido já você não fica tipo ah aqui a a Ana eu noto vamos lá ele comentou aqui que você entrevistou vários pais diferentes e ele perguntou se existe diferença na criação por exemplo de um casal que é um homem e uma mulher ou que são dois homens ou que tem um filho adotivo ou pai solteiro além dessas entrevistas deve ter estudos também a gente fez um documentário viajou o Brasil inteiro entrevistando pais pais de todas as formações tem estudos também o que a gente sabe é que o impacto ele é social como assim? muito mais social do que prático dois homens terem um filho ou duas mulheres terem um filho elas o impacto é muito mais social ou seja soa esquisito na sala de aula nos ambientes sociais e isso é trazido pra dentro de casa não o contrário não é dentro de casa que existe qualquer diferença como eu disse o pai pode maternar e a mãe pode paternar minha mãe me paternou pra caramba entendeu? foi um pai duro tá ligado? foi um pai duro também foi uma mãe amorosa mas foi também um pai duro minha mãe ou seja são processos pedagógicos que são feitos pode ser pra um homem ou pra uma mulher então casais que fizeram esse caminho de autoconsciência que conseguem passar pros filhos o paternário e o maternário o filho fica felizão filho se é dois homens se é duas mulheres se é três homens três, quatro, cinco mulheres mano a gente não ama a família a gente não defende a família a gente defende o amor eu quero isso eu quero o quanto aí os gays querem casar não, não pode mano vocês vão entregar amor e afeto queremos velho quanto mais gente de todas as configurações estiver melhor porque a gente precisa cuidar bem de crianças num país que agride criança que trata mal criança que abandona criança são 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento cara de cada de todos os casais com filho no Brasil 30% não tem o pai dentro de casa 6% não tem a mãe ou seja, é um país que abandona trata a criança como qualquer coisa como um estorvo a gente precisa todas as configurações cuidando bem dos filhos mas é claro se forem vamos por duas mães essas duas mães não terem essa consciência da necessidade do paternar da educação do paternado você consegue vai pro mundo vai que você é forte confia em você tem um problema aí mas isso acontece também com pai e mãe às vezes o pai não consegue paternar a mãe e o pai ficam ali deixa que eu faço deixa que eu dou então aí tem um problema nessa educação dentro de casa é só isso basicamente é só essa essa diferença o que a gente sabe é que um pai faz falta como eu já te disse meninos e meninas tem um impacto na falta da figura masculina não tem muito estudo com a falta da figura materna ao que parece pelo que eu sei um pai consegue suprir totalmente um pai solteiro consegue suprir totalmente a necessidade de uma criança e aquilo as pessoas dizem que uma criança precisa de um pai e eu acho cara a criança precisa de um bom pai não precisa só de um pai um pai ruim não faz falta um pai ausente violento é melhor que esteja longe dessa criança pai pelo pai é uma contribuição de uma célula só a criança precisa de um pai bom amoroso consistente confiável isso a criança precisa isso faz muito bem para a criança faz todo sentido tem uma última o pessoal perguntou bastante aqui acho que é de um vídeo seu que perguntaram o que você faria se sua filha usasse crocs mas como você tem já viu esse vídeo ouvi dela mas como você tem meninas eu vou fazer uma outra pergunta que é o que você faria que na minha época era como minha época de colégio era como isso se você pegasse sua filha usando bota UGG de shorts nem sei o que é vou mostrar para vocês coloca na tela para a gente a gente é veiaco mas o que é esse vídeo do seu filho eu fazia uns vídeos no centro de Porto Alegre eu adorava fazer esses vídeos pegava umas inspirações meio na gringa porque na gringa tinha o Americans are not stupid eu ia lá e tipo vou mostrar foto de pessoas famosas vamos ver se os brasileiros conhecem Bill Clinton Einstein a galera não sabia quem eram os caras aí tipo quantos lados tem um triângulo não sei um lado nossa tipo era brutal era brutal então eu fazia esses vídeos e aí um dos vídeos que eu fui para o centro fazer era o que você faria se seu filho usasse crocs e aí a galera achando que era droga e a galera acho que bater não é a solução eles iam bater realmente talvez não seja a solução ah é isso só quando eu estava no ensino médio a moda era usar isso aí com shorts verdade é mesmo Paris Hilton então é esse vídeo foi um vídeo que fez muito sucesso na internet numa época que quando um vídeo viralizava ia para a revista e tem aí na revista época uma fotinho minha do lado da Gisele Bint Gisele Bint uma reportagem e viralizou na internet um vídeozinho meu no centro o que você faria se seu filho usasse crocs hoje em dia dura um dia alguma coisa viraliza hoje em dia tem 30 vídeos a cada segundo viralizando mas antigamente a gente lembrava e repetia os memes árvores somos nós sanduíche era tipo assim era como assim o nosso idioma é baseado em memes só que hoje em dia é tanto meme eu todo tempo e vários que eu não sei tá ligado eu já larguei de mão às vezes eu vou pesquisar o que é aquele meme por que está todo mundo falando tal coisa total aí você tem que precisar a origem do meme o que significa isso da onde que veio essa parada teve uma época que como que é os velhos estavam sendo chamados de cringe exatamente começaram a falar isso é cringe se o cara procurou o cara é cringe o que é cringe aí eu falei se você está procurando eu larguei de mão já assim acho que a internet se tornou um ambiente é bem barulhento muito cheio de coisa me dá até uma ansiedade falar bem a verdade ansiedade também eu estou cada vez mais me desconectando é eu tenho uma pessoa lá que cuida das redes eu tento eu produzo ainda eu gosto de fazer o meu vídeo editar meu vídeo treinar meu vídeo tem um cara até que me ajuda nisso mas assim a parada do youtube de estar lá no facebook os comentários o instagram assim fez bem fez bem eu nem leio os comentários do tiktok por exemplo porque sei lá né meu do nada eu abro ali que vai acabar meio dia tá ligado e eu vejo tanto influenciador com burnout irmão eu vejo lá sei lá a L Miles e o o Instagram o Felipe Neto e os caras meio tô parando por um tempo que eu penso cara talvez não seja saudável um tempo fora do pirula ficou um tempo fora aí cara porque não tava aguentando aí voltou faz pouco tempo é que é um é tenso nosso tretado mesmo então acho que pra saúde mental mesmo faz bem o cara faz o mundo já te dá tantas sensibilidades e o filho também e a família e as questões com o pai com a mãe minha mãe com câncer é tão sensível que aquele monte de gente eu prefiro ficar um pouco de tempo o tempo da gente ele é limitado ele não foi ampliado por alguma tecnologia são as mesmas 24 horas que a gente sempre teve como você vai usar esse tempo é que o tempo é seu ouro o tempo é seu ouro cuida bem e tá tudo nesse mundo tenta roubar esse seu tempo tudo tecnologias e facilidades propaganda publicidade grana é obrigado demais pelo papo aí adorei irmão adorei adorei tua sensibilidade teu humor obrigado que massa velho só que você não tá livre não cara não? eu sempre termino fazendo três perguntas e contigo não vai ser diferente tá já agradecendo a você Paquito tua mãe não respondeu ainda? ainda não se ela responder olha é por isso que você não quer ter filho cara você viu? você entendeu agora né você entendeu agora até eu tô me entendendo ignorado ignorado pela mãe obrigado demais então então se você chegou até o final já dá like nesse vídeo e vamos pras perguntas finais Pinhas a gente falou aqui da tua história de vida do teu trabalho da tua paixão e olhando pra trás o que que você acha qual que você acha foi o momento mais difícil que você passou na tua carreira ou na tua vida? o momento eu acho que foram os últimos anos relacionados ao câncer da minha mãe cara foram momentos muito difíceis eu tive tive crise no casamento foi um momento duro em que eu imaginei caraca não acordar do lado das minhas filhas todos os dias isso é um drama né imagina você não poder tá todo dia acordando tomando café da manhã brincando vivendo vivenciando aquelas experiências mas cara sabe a despedida da mãe assim eu ainda estou me preparando tá ligado a mãe está aí no tratamento ainda e eu ainda estou me preparando eu acho que pra mim é um dos momentos mais difíceis da minha vida sem dúvida imagino a segunda pergunta tem a ver um pouco que a gente falou aqui sobre esse lance de você saber que vai morrer né da gente ter essa consciência e o que a gente vai fazer com isso e espero que demore muito tempo pra gente mas esse vídeo vai ficar pra sempre na internet assim como todos os seus seus TED Talks todas as coisas que você participou e quem voltar daqui 327 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras Marcos Piangers qual seria teu epitáfio fala pra galera eu acho que eu acho que tudo valeu a pena é tudo valeu a pena eu eu você curtiu essa experiência foi um passeio cara é um passeio tem uma frase que eu gosto sempre repito do Jorge Luiz Borges ele fala todos os caminhos levam a morte perca-se porra cara que meu que maravilha se perde em torno você vai dar no mesmo lugar exatamente uma perdida aí e a terceira pergunta é qual questionamento você anda se fazendo se tem uma dúvida o que você está pensando sobre o que sobre o espiritual é sobre a existência ou não de coisas aqui além da gente o que que é além do material o material dessas paradas do Davi vir se despedir de mim num sonho da minha mãe dizer que teve uma experiência de ir pra um lugar todo branco sério em que ela sentiu o amor pleno e toda a humanidade estava lá não dividida pelo corpo pelo corpóreo sabe eu tenho um meu brother aí de coração meu irmão de coração o Douglas que me fala muito das pesquisas de instrumentos espirituais mesmo pra gente entender como funciona o mundo então cara é uma dúvida que eu acho que eu vou carregar pro resto da vida mas acho que é que essa humildade ela faz muito bem o Jung dizia que a gente vive tipo um funil que quando a gente é criança tudo pode acontecer tá ligado a gente pode ser qualquer coisa e aos poucos a vida vai afunilando 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 e te encaminhando e aí tu já tem um trabalho tu já tem uma profissão tu já fez uma escola tu já sabe não tem mais a chance de fazer de novo o segundo ano não foi acumulando aí tu já tem uma esposa ele tem filho e chega nos 40 45 é quando a tua vida tá minúscula afunilada afunilada e tudo tá mais ou menos definido e o Jung diz assim aqui é a hora de fazer assim de novo de abrir as possibilidades se reconectar com o seu eu infantil pras possibilidades se abrir pro novo pra espiritualidade né pra o experimentalismo aprender novas coisas aprender novas coisas porque aqui é a chance da gente sabe expandir de novo e ver essa segunda metade da vida que pode ser uma segunda metade da vida sábia com muita informação muito conhecimento e ao mesmo tempo divertidíssimo e descobertas né e descobertas isso é uma coisa que eu fiz inconscientemente como é bom né você abrir novas possibilidades e falar caramba eu consigo fazer isso olha que legal que bacana cara obrigado demais pelo papo você é foda irmão você é foda sucesso com o seu novo show pô obrigado obrigado esse show sobre sobre a paternidade né pô por favor tá bem legal quando whatsappzinho tá rolando quando for pra Curitiba que eu tô morando lá agora pô que legal eu adoro Curitiba manda um toque se quiser um Curitiba Comedy eu vou lá sempre manda um whatsapp quero ver esse show aí vai ser maravilhoso obrigado demais obrigado você que esteve aqui ô Paquito você prestou atenção no papo? eu prestei atenção então quem chegou até o final pra provar que chegou até o final escreve o que nos comentários? se você chegou aqui até o final dá um like aí que se você não deu até agora você tá moscando se inscreve no canal ativa o sininho torne-se membro pra participar de todos os nossos episódios aqui eu pensei em duas frases cara pra galera comentar aí pra gente saber que eles chegaram até o final a primeira que eu pensei é aula de dar aula tá e a segunda é perca-se perca-se acho que perca-se pode escrever perca-se né ou qual é a palavra que a gente tá tentando falar também você pode escrever ah é idoneidade 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 escreva certo aí nos comentários procure no google escreva nos comentários idoneidade idonaidade sei lá idoneidade escreva certo aí nos comentários pra provar que você chegou até o final obrigado demais espero que você compartilhe esse vídeo mostre pras pessoas que a gente falou coisas muito legais aqui e eu tenho certeza que vai mudar as vidas das pessoas mesmo que seja como entretenimento ou como duas horas e meia de papo legal assim se mudar uma já valeu já valeu é maior que zero exato obrigado demais cara obrigado vamos lá e bora ter filho algum tempo ou não também né nem não você acha que eu vou cuidar bem da criança hoje não mas quem sabe não vou velho não vou a criança vai começar a puxar os piercings vai estourar os piercings eu não te falei que eu te amo hoje hein é eu te amo não hoje nunca na verdade exatamente hoje é o primeiro dia é a primeira vez cara eu te amo cara eu também te amo cara e fica por aí mano fica por aí eu aqui só que é aí é então eu te amo mais cara de longe de longe é não toque em mim cara o que você tá tocando valeu demais valeu gente beijo no cotovelo tchau